Boa tarde a todos, obrigada por todos que estão presentes, agradeço também em especial um agradecimento muito querido a toda a banca, ao Rinaldo, à professora Diana, professor Rinaldo também, né, que eu sei que o Rinaldo é professor fora da ONB, mas é professor Rinaldo, professora Diana, professora Cristiane, que está nossa suplente, mas ela hoje ela está exercendo como membro efetivo, porque a professora Paula teve o imprevisto, né. A Karine também, boa tarde, então boa tarde a todos, estou muito feliz de estar aqui hoje, nesse momento para a gente dar início à defesa pública da tese de doutorado da Karine Marques dos Reis, o título é o cuidado baseado no conforto, explicar, assim, nós sabemos que nós estamos pelo programa de pós-graduação em enfermagem do departamento de enfermagem da Universidade de Brasília. E dizer que nós temos de apresentação, Karine, você tem 50 minutos para apresentação, tá, e a banca tem 30 minutos para argüição. E depois você tem mais 30 minutos para responder a argüição dos professores. se os professores desejarem fazer uma argüição conjunta, então ao todo são uma hora para a sua, a argüição e suas respostas, tá certo? Combinado. Então eu agradeço novamente, muito obrigada a todos os professores presentes aqui, é, a gente vai abrir então para a apresentação, eu vou fazer assim, eu acho que seria interessante, talvez, a gente, a gente tá fechando então todos os microfones e fechar, talvez as câmaras também ajuda na hora da gente tá recebendo essas, essas coisas da internet, né? Pode fechar as câmaras, né, Ricardo? Só a Karine, né? A Karine na... Então, todo mundo? A gente pode ficar? Será que não demanda mais internet não, né? Tá, então, então ótimo, melhor ainda, tá, Karine? Então você tem os 50 minutos, a gente começa agora, ali tem um cronômetrozinho lá em cima, então, boa apresentação. Obrigada. É, primeiro eu também queria agradecer, agradecer o Rinaldo, um colega de trabalho, um amigo, né, a professora Diana, que teve comigo na qualificação para eu tentar identificar o estado da arte, que era tão difícil para mim, a professora Cristiane, né, que foi tão querida nos e-mails, né, nas nossas comunicações, e também a professora Cristine, que foi minha amiga, minha colega, que desde o início dessa, desse doutorado, desse caminho, ela teve presente, né, no processo seletivo, foi ela que me empurrou para frente, eu fui desclassificada, e foi ela que fez o recurso junto comigo, porque eu já tinha desistido, Então foi uma amiga, né, e juntas, a gente passou por tantas coisas, né, nesses quatro anos, coisas boas, coisas não tão boas, choramos juntas, aprendemos juntas, e hoje a gente tá aqui concluindo, né? E esse trabalho, cujo título é o Cuidado Baseado no Conforto, ele é muito significativo, porque os participantes da amostra são todos pacientes oncológicos, e a gente comemorou ontem, né, o Dia Mundial do Câncer. Então, diante disso, cresce em significado, né, esse momento que nós estamos aqui. Deixa eu passar aqui, primeiro aqui, isso. E aí, para introduzir, o nosso trabalho, ele teve três pilares importantes. O primeiro, que eu tenho, é muito caro para mim, que é os cuidados paliativos, que é uma filosofia de cuidado, né, que cresce em significado a partir do momento que a população envelhece e sofre de inúmeras doenças crônicas e que ameaçam a vida. A gente também tem a Teoria de Conforto, de Catarina Côcava, que é uma enfermeira, que criou uma teoria para diagramar o conforto, né, e conceituar o que é conforto nessa atividade que é tão importante dentro dos cuidados paliativos e que vão ao encontro com os cuidados paliativos. E, finalmente, o processo de enfermagem, que vai basear o cuidado, que vai tirar o cuidado do enfermeiro, do intuitivo, para o científico. E, assim, a gente vai começar a nossa introdução falando, então, um pouco de cuidados paliativos. Essa figura aqui, ela é interessante. A Ana Michele é uma paciente oncológica com metástase e em cuidados paliativos há 10 anos. Ela escreveu um livro chamado Enquanto Eu Respirar, né? E essa é ela. Ela tem um Instagram, né, que aí eu assigo e aí ela começa, né? Nunca esqueçam que a finitude é crônica e a vida é legal demais para ser desperdiçada, né? E, realmente, a vida é muito legal. E nos cuidados paliativos, o conceito promovido pela OMS em 2002 é que cuidados paliativos é uma assistência promovida por uma equipe multidisciplinar que objetiva a qualidade de vida dos pacientes e seus familiares diante de uma doença ou uma grave que ameace a vida. O IAPC, em 2018, ele ratificou esse conceito dizendo que cuidados paliativos é um cuidado holístico, ativo, para indivíduos de todas as idades, com graves sofrimentos relacionados à saúde, devido à doença grave, especialmente daqueles perto do final de vida. É importante, num próximo gráfico que a gente traz, tem esse xizinho porque eu tive que construir um PDF, mas ele tinha uma animação, né? O que tinha nesse gráfico é um gráfico obsoleto, né, na qual ele dicotomiza o tratamento curativo do tratamento paliativo. Nesse gráfico, que é antigo, que a gente não usa mais, o tratamento curativo é desvinculado do cuidado paliativo. Então, o paciente, no caso oncológico, é importante a gente dizer que cuidados paliativos não é só para o câncer, mas também toda doença que ameaça a vida, com a insuficiência cardíaca, a insuficiência renal, o HIV, e outras doenças mais, a demência, que pode os cuidados paliativos contribuir na melhora do sofrimento, né, no alívio do sofrimento. E aí, nesse gráfico, né, como eu disse, é obsoleto, há essa distinção e essa dicotinização dos dois cuidados, onde tem uma linha divisória que os cuidados paliativos entram e a equipe do tratamento curativo abandona essa pessoa. O que a gente utiliza hoje não é mais assim. O que a gente utiliza são os cuidados paliativos desde o momento de diagnóstico. Desde o início de um diagnóstico de uma doença grave e que provoque sofrimento, os cuidados paliativos vão ter uma atuação importante. Claro que ele vai crescendo em significado à medida que o paciente, que essa pessoa e essa família vão se tornando frágeis e diante da terminalidade. E é importante também dizer nesse gráfico que cuidados paliativos, ele não acaba com a morte, mas ele continua no cuidado com a família e no processo do luto. Vamos falar também um pouquinho da teoria de conforto holístico de Catarina e Koukaba, né? É importante a gente dizer que é uma teoria de médio alcance, com maior concretude para a nossa prática e que foi construída agora, na década de 90, né? A Koukaba, ela traz inúmeros conceitos que ela vai definir para facilitar o entendimento dessa teoria. Um dos principais conceitos, e o primeiro, é a necessidade de saúde, paciente e família. Isso são necessidades de quatro contextos possíveis, que seja o físico, o psicoespiritual, o sociocultural e o ambiental, que são contextos da dimensão humana que podem requerer necessidade de cuidado. Ela também conceitua a intervenção de conforto, que são intervenções na busca do alívio, da tranquilidade, ou da transcendência, que a gente vai explicar daqui a pouquinho. Ela fala também de variáveis intervenientes, que nada mais são do que variáveis que eu não consigo modificar. Um exemplo, por exemplo, é a situação financeira da pessoa, ou o apoio emocional. São questões que, às vezes, nós profissionais ainda não temos essa possibilidade de modificação. Ela fala também de comportamentos de busca de saúde. São comportamentos que a pessoa ou a família busca, ou uma morte pacífica, ou uma melhora diante da doença. E um dos pressupostos de Catarina e Côcava é que, à medida que essa pessoa fica confortável, ela tem maior tendência para a busca desse comportamento. E, finalmente, a integridade institucional, que trata das filosofias e da visão, e de como é o trabalho desse serviço. Quando a gente falou de satisfação das necessidades de conforto, Côcava, ela trouxe três graduações. O alívio, que seria uma sensação de calma, de satisfação, de calma e de acalento, mas de uma necessidade específica e de um período imediato. Já a tranquilidade, essa mesma sensação de calma e tranquilidade, mas já num período mais duradouro. E a transcedência vem como o grau máximo do conforto, onde esse indivíduo ressignifica a doença. E ele identifica, além dos problemas, por que ele está doente. E ele cria novos significados diante de tanta dor. Os contextos de experiência humana que Côcava traz, ela traz quatro. Ela traz o contexto físico, que caracteriza as sensações do corpo, como dor, náuseas, os sintomas que a gente tem como importância e como carro-chefe nos cuidados paliativos para o manejo. O psicoestritual, que refere-se à consciência de si próprio, à autoestima, ao autoconceito, à sexualidade, e também o sentido da vida, em relação ao ser supremo. O sociocultural, que relaciona-se a questões familiares, interpessoais e sociais, que englobam as questões financeiras. E o ambiental, que inclui o ambiente, condições e influências externas. É importante a gente dizer que, durante toda a discussão da tese, a banca que fez a leitura, em alguns momentos da discussão, a gente trazia alguns conceitos como qualidade de vida, bem-estar. E a gente fazia essa discussão e essa relação das variáveis independentes com a qualidade de vida ou com o bem-estar e com o conforto, na qual é o objetivo do nosso trabalho. É importante a gente dizer que era muito difícil a gente identificar na discussão artigos que enfocassem o conforto. E aí, diante disso, em uma busca bibliográfica, a gente achou esse texto de Sara, de 2017, na qual ela avalia as diferenças e as similaridades desses três conceitos, que seja o conforto, o bem-estar e a qualidade de vida. E isso justificou, em vários momentos da tese, a gente está usando um termo e o outro, e vocês vão reparar também na minha discussão. O que a Sara diz? Que os conceitos são similares em vários pontos, porque são conceitos holísticos. O conforto é um conceito mais amplo, que envolve o contexto físico, psicossocial, espiritual e ambiental. Já o bem-estar, ele está mais relacionado à questão psicoespiritual. E a qualidade de vida, a percepção do indivíduo diante da sua doença e diante da sua vida. Claro que todos esses três termos, eles têm distinções, mas eles, em alguns momentos, eles são utilizados na discussão para a gente identificar a causalidade das variáveis independentes com o conforto, no caso. Aqui, né, essa questão da similaridade dos três significados, e que, apesar de diferentes, eles têm grandes similaridades. E o nosso último pilar é o processo de enfermagem, a partir da sistematização do cuidado. O processo de enfermagem foi regulamentado em 2009, pelo COFEM, e ele é obrigatório na atividade do enfermeiro. Ele constitui em cinco etapas, da coleta de dados à avaliação. No nosso estudo, a gente iniciou com a coleta, fez o diagnóstico de enfermagem e a gente não avançou. Então, dentro do diagnóstico de enfermagem, a gente tem que entender que é um julgamento clínico de uma necessidade ou de uma vulnerabilidade da pessoa. E essas identificações que vão ser feitas para a gente relacionar com o conforto. Quando a gente começou o estudo, quatro anos atrás, a gente começou com algumas questões norteadoras, que são perguntas. A primeira pergunta foi, quais os diagnósticos de enfermagem mais prevalentes no doente em final de vida e qual tem maior repercussão no conforto do paciente? Essa foi a primeira pergunta que a gente fez. O diagnóstico de enfermagem, que é um julgamento clínico, ele tem repercussão no conforto do paciente? E na nossa hipótese, que sim, que o diagnóstico de enfermagem mais prevalente do paciente oncológico em fim de vida vão ao encontro com sintomas mais prevalentes, sendo que esses têm íntima relação de causalidade com o conforto. A segunda questão norteadora foi, os diagnósticos podem ser agrupados e se o sinergismo tem efeito no conforto e na sobrevivência, a gente evidencia durante a tese, nas nossas leituras, que os sintomas não são independentes, eles têm um efeito de sinergismo um no outro e eles se agrupam. E a gente quis entender se esses diagnósticos de enfermagem também se agrupariam, provocando maior ou menor conforto ou maior e menor sobrevida. E na hipótese, o que a gente foi testar é que sim, que os diagnósticos de enfermagem teriam sim um efeito sinérgico no menor conforto e na menor sobrevida. Outra questão, a penúltima, é quais variáveis clínicas e sociodemográficas podem interferir no conforto? A gente entende que o diagnóstico de enfermagem provavelmente teria uma grande influência no conforto, mas as variáveis clínicas e sociodemográficas influenciariam? E na nossa hipótese que a gente foi testar é que sim, o que a gente testou mais importante é que o tempo de internação, tempo de cuidados paliativos, funcionalidade e os sintomas seriam variáveis importantes para influenciar o conforto. E a última questão que a gente traçou, durante a internação, como os principais sintomas se comportariam? E a hipótese que a gente foi testar é que diante da internação em unidade especializada de cuidados paliativos, haveria sim, melhora importante da dor e outros sintomas. Diante das questões e da hipótese, nosso objetivo geral foi analisar os diagnósticos de enfermagem e os seus clusters, que seriam os agrupamentos, ao conforto e desconforto, e sobrevida dos pacientes oncológicos em fim de vida. Entre os objetivos específicos, além de identificar as características sociodemográficas e clínicas desses doentes, a gente também iria caracterizar o conforto e o menor conforto quanto à funcionalidade, manejo dos sintomas e características sociodemográficas, identificar os diagnósticos de enfermagem dos doentes em final de vida, identificar os fatores relacionados, as características definidoras desses diagnósticos, e explicar o resultado da variável resposta-conforto a partir das variáveis independentes, identificar os agrupamentos, associar esses agrupamentos ao conforto e à sobrevida, além disso, nosso último objetivo específico foi acompanhamento prospectivo desses sintomas para ver como é que eles funcionariam a partir da internação e do cuidado pela equipe interprofissional. No método, né, o método da pesquisa, ele foi um estudo de acompanhamento prospectivo que partiu da variável diagnóstico de enfermagem para o desfecho conforto, então eu posso dizer que ele é um estudo analítico, descritivo, tipo coorte prospectivo, a gente escolheu duas unidades para selecionar os nossos participantes, a primeira unidade, uma unidade A, que é uma unidade especializada, única no Distrito Federal, que recebe pacientes oncológicos em final de vida, ela constitui de 19 leitos, tem uma equipe interdisciplinar completa, além de voluntários e pessoas também relacionadas à religiosidade, e a nossa unidade geral, que foi escolhida por um sorteio de conglomerados. como essa unidade especializada, ela era uma unidade com poucos leitos, a gente não conseguia, no período que a gente tinha que fazer o acompanhamento, que era de seis meses, toda a nossa amostra. Em virtude disso, a gente escolheu uma outra unidade que também compartilhava com a filosofia de cuidados paliativos, mas tinha uma característica diferente, era uma unidade geral que tinha internações, tanto de pacientes oncológicos, em início de diagnóstico, tratamento e em fim de vida. A equipe também lá era um pouquinho menor, ela não contava com psicólogo e também não contava com capelão ou profissionais, como psicólogo, o assistente social era um profissional que era deliberado quando necessário, mas ele não estava constantemente na equipe. A amostra consistiu de ser de seis pacientes oncológicos em fase final de vida, em estágio avançado da doença, o critério de inclusão. Além de ser paciente oncológico em final de vida, ele tinha que ter condições de responder ao questionário, a gente vai mostrar um pouquinho do questionário para vocês, e no critério de exclusão, ele tinha que estar internado a mais de 48 horas. Caso ele tivesse uma alta ou falecesse no período inferior a 48 horas, ele era excluído. Além disso, estar fazendo químio ou radioterapia paliativa, porque a gente acreditava que isso poderia gerar um viés de mensuração e ele ficar mais desconfortável em virtude do tratamento, não curativo, mas paliativo. Às vezes, para o controle de dor, para o manejo do sangramento, então a gente excluiu esses pacientes também. A principal variável dependente foi o conforto, e a variável independente foi o diagnóstico de enfermagem. Para isso, a gente utilizou vários instrumentos validados, entre eles, a gente tem o ESAS, o PPS, e o end-of-life competitionary patient, que eu vou passar um pouquinho para vocês. Diante da coleta de dados, que a gente tinha que fazer uma coleta de dados com o Busta, para avaliar esse paciente de forma integral e multidimensional, e a partir daí, fazer um raciocínio diagnóstico e identificar os diagnósticos de enfermagem, a gente teve que construir um instrumento de coleta de dados, já que não tinha um instrumento que abarcasse todos esses objetivos e fossem validados. Para isso, a gente construiu esse instrumento com a ajuda de três peritos doutores que ajudaram nessa construção, e depois, esse instrumento, ele foi testado em estudo piloto. Ele constitui em sete partes. A primeira, que seria a identificação, história clínica, história da doença atual, e depois, os quatro contextos do conforto de côncava, que seja o físico, o psico-esciritual, o ambiental e o social. Esse instrumento, então, além do procedimento de entrevista, também continha o exame físico e também continha a aplicação dessas escalas. E, além disso, a gente fazia em consulta de prontuário de dados secundários. Por exemplo, história clínica, história da doença. Percebam que a nossa amostra, nossos participantes, eram pacientes frágeis, em fim de vida. Então, para a gente minimizar o tempo da coleta, muitas questões de ordem do início da doença, do surgimento da doença, dos tratamentos que já foram executados, a gente fez em consulta de prontuário. A primeira escala validada, que estava dentro do instrumento, foi o ESAS, que é o Edmund Synton, que é um instrumento utilizado na nossa prática clínica diariamente, e que avalia nove sintomas, numa escala líquida, de zero a dez. Os nove sintomas são dor, cansaço, sonolência, náusea, apetite, falta de ar, depressão, ansiedade e bem-estar. Percebam que zero significaria sem nenhuma manifestação desse sintoma. E dez, a pior manifestação possível desse sintoma. Além do ESAS, a gente também usou o PPS, que é uma escala de funcionalidade, e que ela constitui de avaliação de cinco itens. Entre eles, a avaliação da desambulação, a atividade e a evidência da doença, o alto cuidado, a ingestão e o nível de consciência. Esse instrumento, ele tem um score que varia de zero a 100, onde zero indicaria a morte, e 100% significa a máxima atividade funcional e mínima atividade da doença. E a nossa cereja do bolo é o End of Life Comfort Questionnaire Patient, que foi traduzido e validado para o português por Trott, em 2014, e que ela denominou o questionário de conforto com relação ao planejamento para a fase final de vida. Esse questionário são 28 questões, questões positivas e questões negativas, também numa escala de liquid, mas com cinco respostas possíveis. Perceba que o maior valor possível atingido nessa escala seria de 140 pontos, e o menor valor possível de 28. É importante dizer que ele aborda os domínios conforto psico-espiritual, conforto sociocultural e o conforto físico. Daqui a gente pode tirar algumas das limitações do estudo, já que vocês observem que não tem o contexto ambiental nesse questionário. Isso aconteceu por quê? Cúcava tem um questionário mais amplo? Tem, mas ele constitui de 50 questões. E a gente chegou a aplicá-lo no nosso estudo piloto, mas a gente observou a inviabilidade, porque eram questões amplas que tocavam o íntimo desse cliente e às vezes ele não conseguia nem terminar. E aí a gente optou por um questionário mais conciso. Claro que a gente incorreu em algumas limitações que a gente fala mais adiante. O ponto de corte para o conforto, essa parte também é importante. Quais são os pacientes que eu vou considerar que estão com conforto maior? Os pacientes com valores acima de 90 pontos. Esse número foi definido a partir do estudo piloto e também ia ao encontro da tese de Trott, quando ela avaliou pacientes com insuficiência cardíaca e ela evidenciou em cuidados paliativos que a média dessa escala quando aplicada nesses pacientes eram 90 pontos. E aí a gente encontrou o nosso piloto 93, a gente considerou então acima de 90 paciente com maior conforto. Depois que a gente aplicava todo o nosso instrumento de coleta de dados, os nossos instrumentos validados, o end of life, a gente fazia o nosso raciocínio diagnóstico. Esse raciocínio a gente utilizou a análise conceitual usando o Hill and Hissner de 1995 e após esse raciocínio todo esse conteúdo era validado por um perito doutor que tem amplo conhecimento de sistematização e diagnóstico de enfermagem. Vou falar um pouquinho do processo diagnóstico de Hill and Hissner. Ele é constituído de duas etapas que foram executadas na íntegra por mim, depois de eu preencher todo o instrumento de coleta de dados. Na primeira fase entrava-se da análise que eu vou categorizar os dados, então eu vou agrupar os dados de acordo com os contextos de Côcava. Eu também vou identificar dados divergentes ou lacunas que eu não perguntei e retorno nesse participante para poder resolver essa lacuna. Na fase 2 é a síntese que eu vou fazer um reagrupamento e vou fazer uma comparação com os padrões baseado na teoria de Côcava com relação ao alívio, à tranquilidade e à transcendência. Assim eu vou fazer uma inferência e a partir daí eu vou identificar os fatores etiológicos para esse diagnóstico. Na segunda etapa é o diagnóstico propriamente dito que eu vou identificar dentro da taxonomia 2 da Nanda Internacional da edição 2018-2020 quais foram os diagnósticos que aqueles pacientes apresentavam. Então nossa etapa na primeira etapa tinha a ambiência que era quando eu chegava principalmente no serviço da unidade geral que eu não conhecia a equipe os pacientes e lá eu fazia essa aproximação inicial no passo 2 eu fazia uma análise documental eu definia quem eram os participantes do estudo considerando os meus critérios de inclusão e exclusão e a partir daí eu fazia a minha seleção utilizando o aplicativo Rondomás no processo 3 eu fazia a coleta em si que era a assinatura do termo de consentimento e a pesquisa tanto dos dados clínicos história da doença exame físico e aplicação dos instrumentos e no passo 4 eu fazia o segmento semanal então eu fazia o segmento semanal em até 6 meses de todos os 66 participantes com aplicação do ESAS que é a avaliação dos 9 sintomas e da funcionalidade mais uma limitação que eu acho que teria ficado bárbaro se eu tivesse avaliado também o conforto à medida que esse paciente continua internado de análise estatística a gente fez desde uma análise descritiva como também análise de associação utilizando o equipadrado como a gente também fez uma regressão logística para avaliar as principais variáveis que poderiam explicar o resultado da variável conforto a gente também fez um denograma utilizando uma ligação de UART para fazer os nossos agrupamentos de diagnóstico e a gente também fez no final o teste não paramétrico de Wixon para fazer esse acompanhamento e avaliar se houve realmente melhora dos sintomas com a internação sobre questões éticas esse projeto ele foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Ciências da Saúde com esse protocolo e o CAI agora a gente está no momento de mostrar o que nós encontramos nesse estudo e já vamos discutindo automaticamente a gente na nossa mostra de 66 participantes a gente identificou a predominância do sexo feminino casados baixa escolaridade com o predomínio do fundamental completo e a idade média de 58 anos a maioria era católico tinha o acompanhante o próprio familiar o diagnóstico médico mais prevalente foi o câncer de aparelho digestório quanto a indicação de internação predominou a dor com 46% seguido pela dispineia e com relação a funcionalidade a maioria desses pacientes 40% tinha um PPS de 40% que significa grande extensão da doença como eu disse a gente vai fazer essa discussão de forma concomitante e Mercadante em 2013 ele fez um estudo com 233 pacientes em fim de vida e o que ele identificou é uma equivalência quanto o gênero no estudo dele também predominaram mulheres porém no estudo dele ele encontrou uma população mais idosa com média de 73 anos o fato é que o Inca em 2020 ele já traz que a tripla carga de doenças com a urbanização a infecção os hábitos de vida associado as infecções como aí dito são fatores explicativos para essas doenças estarem ocorrendo em indivíduos mais jovens e ele ainda retoma que o câncer de aparelho digestório ele está se predominando em virtude dessa transição epidemiológica aqui a gente recortou do site Globocamp não sei se vocês conhecem mas é uma plataforma web digital e de forma sincrônica ela faz uma avaliação tanto a estimativa da prevalência quanto a incidência como também estimativa de morte né e a gente vê na estimativa para 2020 em ambos os sexos em todas as idades o câncer mais predominante foi o de mama seguido pelo de pulmão colo retal próstata estômago e fígado já na estimativa de mortes a gente observa que o pulmão cresce em significado com maior morbidade seguido pelo colo retal fígado estômago e aí sim mama isso justifica o nosso estudo a gente está encontrando o câncer de colo retal mais predominante dentro dessa população escolhida essa é a primeira tabela que a gente vai mostrar e ela faz uma análise de associação das variáveis quantitativas sociodemográficas e clínicas com o conforto eu vou retomar que a gente considera o conforto todos aqueles indivíduos que tinham um end of life maior que 90 e quais foram as variáveis mais relacionadas ao conforto o tempo de cuidados paliativos em meses com o P de 0,048 e o número de diagnósticos de contexto social eu e a minha orientadora a gente pensou bastante com o diagnóstico de foco no problema poderia gerar conforto e a gente discute bastante isso na tese e no menor conforto foram as variáveis sintomas desde o exas total ao exas dor cansaço tristeza ansiedade e o bem estar nessa relação com o conforto em revisão sistemática o Drige ele observa que os cuidados paliativos proporcionaram melhora dos sintomas diminuição da frustração diante do adoecimento e das perdas por aqueles que foram submetidos aos cuidados paliativos justificando então esse nosso achado da importância dos cuidados paliativos dessa filosofia de cuidado dessa técnica específica de cuidado no conforto ele acrescenta que seriam necessários 12 semanas de atendimento nos cuidados paliativos para uma melhora física transcendência com ressignificação da doença e Ventura traz que os cuidados paliativos garantiriam melhor manejo de sintomas e menor sofrimento tanto os familiares quanto os cuidadores a gente vai retomar um pouquinho cada sintoma desse que teve significância para o menor conforto é importante a gente falar que a dor é uma experiência subjetiva sensorial e emocional com repercussão em todos os domínios a gente tem inclusive o aspecto da dor total que a dor não é somente física mas social psicoespiritual e a gente observa que a dor foi o principal sintoma que levou a hospitalização em 44% dos participantes a gente vê também que com o P de 0,019 a dor esteve mais relacionada ao menor conforto é importante a gente entender que a unidade especializada tinha um score médio de 4,5 lembrando que é de 0 a 10 0 menor sintoma e 10 um sintoma insuportável então na unidade especializada ele tinha um score de 4,5 já na unidade geral um score de 7 um pouco maior mas quando a gente categoriza os dois são considerados dor moderada e a dor também é muito prevalente no final de vida e tem um score médio de 6,5 que vai ao encontro com o que a gente encontrou o fato que no conceito de cuidados paliativos ele fala manejo da dor e outros sintomas trazendo a importância do controle da dor não só da dor física mas as outras dimensões no cuidado né e aqui mais uma vez ratificando a importância desse sintoma como menor conforto opa perdão aqui a gente encontra a fadiga outro sintoma também que foi evidenciado no ESAS como significativo para o menor conforto é importante a gente pensar a fadiga não só como cansaço físico inclusive no ESAS aparece fadiga aparece cansaço e aí o cansaço ele também é físico ele é emocional e ele é cognitivo ele também teve um peso significativo de 0,049 e reestrais essa relação estreita com a perda de peso a diminuição da funcionalidade com a fadiga e a repercussão na qualidade de vida e também no conforto já o apetite também relacionado ao menor conforto SNAGA traz que a anorexia ela está presente em 74% dos pacientes e tem grande influência na qualidade de vida aqui vocês percebem eu já utilizando a qualidade de vida com certa similaridade no conforto sendo justificado pelo estudo da Sarah aqui a gente traz alguns sintomas psicoespirituais que o ESAS aborda ele aborda três sintomas psicoespirituais a tristeza ansiedade e o bem-estar e ele estava relacionado a um pêrde 0,04 na tristeza e 0,003 na ansiedade o fato que Jô traz que pacientes com dor oncológica tem duas vezes o maior risco de sofrimentos psíquicos e essa prevalência pode chegar até 69% chegando a piora do bem-estar Michel em meta-análise com 4.007 indivíduos ele ratifica essa prevalência importante de mais ou menos 16 a 9% desses sintomas quando a gente apresentou a nossa primeira tabela eu adiantei para vocês porque a gente ficou um pouco como é que um diagnóstico com foco no problema pode proporcionar conforto com um pêrde 0,026 é importante a gente adiantar que o diagnóstico social que a gente mais encontrou na unidade especializada que foi a mais confortável foi tensão do papel do cuidador com 24% já na unidade geral a gente tinha processos familiares de funcionais com 30% o fato é que existe um binômio paciente-família e uma repercussão do adoecimento e da terminalidade na família e esse sofrimento familiar pode gerar também menor conforto no paciente isso é encontrado em inúmeros artigos mas Lili traz que o sofrimento familiar quando está relacionado ao suporte frágil a religiosidade prejudicada ele cresce em significado por isso talvez que mesmo com a sobrecarga do cuidado e com a tensão de perder um ente querido esses familiares não provocavam o menor conforto já que eles tinham suporte social e tinha a religiosidade uma disposição melhor para a religiosidade já que a gente contava na nossa equipe com padres com pastores para fazer esse acompanhamento esse quadro ele é muito significativo porque a gente reuniu as amostras são 66 participantes 33 da unidade geral e 33 da unidade especializada mas quando a gente observa a unidade A hospital A especializada a gente evidencia maior conforto da unidade especializada eu volto a dizer que os dois atendem conforme a filosofia de cuidados paliativos mas alguma condição que a gente não pesquisou levou a um maior conforto dessa unidade especializada essa também vai ser uma limitação do nosso estudo que a gente vai falar daqui a pouquinho e o fato é que a gente entende que a possibilidade de ter uma equipe completa de ter pacientes só em fim de vida não estar com pacientes de início de diagnóstico em tratamento na mesma enfermaria isso tenha proporcionado um maior conforto entre os diagnósticos de enfermagem os 66 participantes a gente identificou 960 diagnósticos teve uma média mais ou menos de 14 diagnósticos na unidade especializada e 16 na unidade geral a gente observa uma diferença pequena discreta e não significativa de necessidade de enfermagem na unidade especializada apesar desses pacientes estarem mais frágeis em números absolutos a quantidade de diagnósticos de enfermagem para o paciente variou de 7 a 23 e os diagnósticos mais prevalentes na unidade geral foi fadiga náusea o padrão respiratório ineficaz e a dor crônica já na unidade especializada predominava mobilidade física prejudicada e o déstimo autocuidado talvez pelo efetivo manejo das outras condições quando a gente faz uma avaliação desses diagnósticos a gente observa que a maioria são foco no problema eu tenho vários convidados meus aqui familiares amigos e eles não são enfermeiros mas a gente da enfermagem a gente tem um diagnóstico uma taxonomia específica para a enfermagem e a gente faz esse diagnóstico baseado em julgamentos clínicos existem três tipos de diagnóstico o diagnóstico real que a pessoa tem aquele diagnóstico é o foco no problema tem o diagnóstico de risco que ele ainda não tem problema mas ele tem a vulnerabilidade e o de promoção que é uma disponibilidade é uma coisa positiva que nós enfermeiros temos que ressaltar como vocês observam predomina o diagnóstico com foco no problema um problema real entre esses diagnósticos com foco no problema nos quatro contextos do conforto de cúcava predomina o contexto físico com 69% seguido pelo psicoespiritual social e o ambiental quando a gente vai avaliar o contexto físico primeiramente eu me fiz uma pergunta inclusive a professora que participou dessas minhas dúvidas será que foi um olhar tendencioso meu com viés de mensuração onde predominou nas minhas avaliações maior as questões físicas ou realmente esses participantes tinham maior urgência nesse contexto físico do conforto o fato é que Miranda trouxe em seu estudo que no perfil de diagnósticos que ele encontrou também houve essa predominância física e aí isso acalmou um pouco meu coração entre os diagnósticos que mais foram prevalentes estavam a insônia com 77% a constipação a nutrição desequilibrada menor do que as necessidades a fadiga a náusea dor e a mobilidade física prejudicada o Otter Kemper num estudo com 101 sujeitos eles ratificam o meu achado onde foi encontrado 70 tipos de diagnósticos de enfermagem sendo que o mais prevalente foi os mesmos a nutrição desequilibrada a dor e a mobilidade física já no contexto psico-espiritual o diagnóstico a gente mais encontrou por ansiedade relacionada à morte a baixa autoestima a tristeza crônica o medo e o sofrimento espiritual já no contexto sociocultural eu já adiantei os diagnósticos mais prevalentes foram processos familiares disfuncionais com 30% e a tensão do papel do cuidador com 20% eu retomo aqui que Carson e Hudson em 2016 e 2012 eles falam dessa relação do binômio paciente e família e eles relatam também que essa tensão diante do cuidado ela é contínua mas como a gente disse não corroborou com o nosso estudo porque a gente encontrou o contrário né que esses diagnósticos de enfermagem do contexto social proporcionavam conforto e não menor já no contexto ambiental a gente teve um único diagnóstico arrolado que foi conforto prejudicado o conforto na taxonomia 2 da Nanda Internacional ele aparece como domínio ele aparece como classe na classe física na classe ambiental e na classe psicoespiritual e é importante dizer que todos esses diagnósticos conforto prejudicado ele tem os mesmos fatores relacionados e características definidores entre os principais fatores relacionados na taxonomia Nanda estão envolvidos as questões ambientais talvez por isso que a gente também tem encontrado ele com a prevalência menor e não nos outros contextos do conforto com relação aos diagnósticos de risco de vulnerabilidade estavam a queda o risco de infecção e o risco de lesão e pressão já os diagnósticos de promoção os processos familiares melhorados a religiosidade melhorada e a melhora para o outro cuidado percebam que é uma prevalência bem menor e a gente em muitos casos não vai fazer as análises de associação com os diagnósticos de promoção de saúde diante de todos esses 960 diagnósticos que foram arrolados os 66 participantes a gente pegou os diagnósticos com maior prevalência com uma prevalência de 30% a mais e a gente identificou quatro diagnósticos principais que tinham relação significativa com conforto com menor conforto no caso a mobilidade física prejudicada com um P menor do que 0,01 o déficit no autocuidado com um P também menor do que 0,01 a tristeza crônica e a dor crônica entre os diagnósticos como eu disse foram diagnósticos com prevalência acima de 30% incluindo diagnósticos com foco no problema e diagnósticos de risco também mas somente os quatro foram evidenciados em relação significativa com conforto o fato é que pacientes com menor conforto tinham 4,54 vezes mais chance de ter tristeza crônica 7,58 vezes mais chance de apresentarem mobilidade física prejudicada 9 vezes de apresentar déficit no autocuidado e 12 vezes mais chance de ter dor crônica esses números eles foram construídos a partir da relação inversa da razão de chance então a partir do inverso da razão de chance eu encontrava essa essa proporção de variável diagnóstico e o menor conforto no primeiro quadro que a gente apresentou para vocês a gente apresentou uma avaliação do ESAS que são de nove sintomas contendo três psicos espirituais e o diagnóstico de enfermagem ele corroborava com o ESAS na qual o diagnóstico dor e tristeza retomava a importância desses sintomas no conforto a importância do manejo deles para o conforto lá no ESAS ele também tinha identificado a ansiedade relacionada à ansiedade mas aqui no diagnóstico de enfermagem a gente não encontrou essa relação positiva com menor conforto o P foi de 0,06 e também o cansaço também não foi encontrado como significativo eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito da mobilidade física prejudicada que foi identificada em 50% dos pacientes e como diagnóstico de enfermagem significativa para o menor conforto o fato é que teve maior prevalência em unidade especializada talvez pela funcionalidade e também progressão dessa doença Roy em 2014 ele traz que a imobilidade está relacionada a maior institucionalização menor sobrevida e menor qualidade de vida Decker ele também traz que as limitações funcionais relacionadas à mobilidade trazem repercussões sociais afetivas e físicas do sujeito o fato é que apesar de ser uma variável interveniente que nós temos dificuldade de modificação Decker ele traz que existem adaptações mentais que cada sujeito faz sobre suas atividades significativas e essas adaptações podem gerar propósito significado de vida diminuindo o conforto daí a atuação do enfermeiro nessa ressignificação de atividades que podem ser mais significativas com a autonomia de escolher o seu tratamento autonomia de escolher o horário que vai fazer as refeições no horário da higiene na conversa na escuta e isso pode ressignificar apesar dessa mobilidade prejudicar outro diagnóstico que foi identificado também com repercussão importante na funcionalidade foi o déficit para o autocuidado em 46% o fato é que Roy traz que a diminuição da funcionalidade das atividades geram o que? uma alteração tanto social quanto física quanto psicosciritual tem uma relação importante é importante a gente citar que os diagnósticos estão sozinhos e eles têm essa conversa com os outros e sinergismo que a gente vai falar daqui a pouco e quando esses pacientes têm melhor mobilidade melhor funcionalidade eles tendem a ter a alta eficácia em lidar com adoecimento e vice-versa eu coloquei aqui essa hierarquia de atividade diária porque é importante a gente pensar que a primeira autocuidado a primeira atividade que um indivíduo perde são as atividades instrumentais são a atividade de ir ao banco de fazer compras de manipular o dinheiro seguida até as atividades básicas de vida perceba que o diagnóstico que a gente encontrou com maior prevalência foi o déficit no autocuidado para banco é importante a gente também dizer que tanto mobilidade física prejudicada como o déficit do autocuidado são diagnósticos guarda-chuva esses diagnósticos eles acobram outros diagnósticos que é déficit no autocuidado para o banho para as eliminações para o vestuário e a mobilidade também a mobilidade física prejudicada ele vai incluir a deambulação prejudicada a dificuldade de levantar de transferir mas a gente optou por concentrar no diagnóstico para a gente não perder os números e essa relação com o conforto agora a gente vai trazer o conforto e as suas variáveis explicativas a gente pegou o contexto do conforto e foi tentando identificar quais são as variáveis que poderiam estar influenciando no conforto sociocultural a partir de uma regressão linear múltipla para a resposta variável conforto social a gente identificou que o estado civil o tempo de diagnóstico o tempo de cuidados paliativos e o exas total tiveram influência no conforto sociocultural é importante a gente ver o beta nesse beta aqui a gente observa que o beta ele é negativo então ele tem uma relação inversa ou seja um decréscimo do score do exas proporciona um aumento do conforto sociocultural é uma relação inversa já que no tempo de cuidados paliativos e no tempo de diagnóstico o aumento de um mês já aumentava o conforto sociocultural e passar do estado civil solteiro para o casado também proporcionava maior conforto sociocultural o fato é que colocava atrás e ponte também em 2015 que o conforto social refere-se a essas relações interpessoais e familiares indo ao encontro com essa variável no estado civil e ponte ele acrescenta que a presença e o apoio da família essa interação e esse cuidado proporciona maior conforto e qualidade de vida e ele ainda traz com ele em 2016 que o efetivo manejo dos sintomas físicos e psíquicos garantem maior conforto em todos os outros domínios porque a gente observa que o exas ele não faz uma avaliação de nenhuma variável social só física e psíquico espiritual mas mesmo assim ele era um dado importante para garantir um conforto sociocultural levando então que o conforto a parte é muito maior aliás o total é muito maior do que as partes já no conforto psico espiritual a gente tem aqui como importante o cuidador ter um cuidador também em regressão linear ele foi significativo para o maior conforto psico espiritual associado ao exas aqui sim o exas traz três variáveis psico espirituais associado também com essa presença de cuidador desculpa mais uma vez o exas negativo mostrando essa relação inversa e o cuidador com uma relação positiva tempo de diagnóstico e tempo de cuidados paliativos não foram significativos para o conforto psico espiritual em revisão sistemática sistemática com metanálise Cricorian traz que essa percepção de boa morte para os pacientes com diagnóstico preservado estava muito associado com o manejo da dor o contato e o cuidado familiar e além dessa clara tomada de decisão com comunicação efetiva foram significativamente importantes para uma melhor qualidade de vida ainda ao encontro com o que a gente encontrou no estudo já no conforto físico duas variáveis importantes foi tempo de diagnóstico e o ESAS total que também teve grande influência aqui a gente já trazia o conforto total no conforto total tempo de cuidados paliativos não foi significativo mas o tempo de diagnóstico sim e o ESAS também percebam que o ESAS que é essa avaliação dos nove sintomas foi de grande importância para eu avaliar os quatro contextos aliás os três porque o ambiental a gente não fez essa avaliação os três contextos do conforto de Catarina e Koukala nesse momento agora a gente passa para o agrupamento dos diagnósticos a partir desse dendograma utilizando a ligação de WARD a gente conseguiu fazer três clusters três agrupamentos o primeiro agrupamento que é o agrupamento em verde ele tem o diagnóstico nutrição desequilibrada menor do que as necessidades corporais a constipação e a insônia esse diagnóstico ele era o mais prevalente é importante a gente dizer que para participar de um cluster desse o paciente ele tinha que ter 50% ou mais desses diagnósticos ou seja no caso ele tinha que ter mais de dois diagnósticos esse cluster ele foi denominado características gastrointestinais e somo no próximo cluster que é o cluster em azul ele é um cluster que ele tem vários diagnósticos entre eles tem os processos familiares disfuncionais a dor o padrão respiratório ineficaz e o volume de líquido ECC esse já é caracterizado é classificado denominado por mim como cluster de características neuropsicológicas e de cansaço e o último que está em laranja ele contém a questão da funcionalidade que é déficit no autocuidado é eliminação urinária prejudicada mobilidade física prejudicada e aí ele estava mais relacionado a questões funcionais e questões emocionais o fato que quando a gente foi fazer uma análise desses agrupamentos no conforto a gente evidenciou que o único cluster que o único agrupamento que era significativo para o menor conforto era o cluster 3 que era o cluster de funcionalidade e questões emocionais com P de 0,041 o cluster gastrointestinal e o neuropsicológico não demonstrou significativo para o menor conforto já quando a gente foi fazer uma avaliação da análise de sobrevivência quando a gente avaliou o conforto como um todo perceba que no verde na linha verde a gente tem o pacientes com conforto e na linha azul sem conforto aqui na abscissa o tempo em dias de vida e aqui a sobrevivência acumulada perceba que esses dois pacientes quem tinha menor conforto tinha menor sobrevida mas não tinha diferença estatística já no cluster 1 de distúrbios gastrointestinais de sono também só que essa não tinha nem essa discreta alteração a maioria dos pacientes tinha uma sobrevida de 80 dias tanto com o cluster 1 quanto sem o cluster 1 já quando a gente avaliou o cluster 2 que são características neuropsicológicas e de cansaço olha o que a gente observa a gente observa que pacientes com esse agrupamento tinham uma sobrevida de 40 dias já os pacientes sem esse agrupamento tinham uma sobrevida de 80 a 100 dias e isso era significativo com P de 0,014 o cluster 3 também não demonstra nenhuma significância com relação ao tempo de sobrevivência e a presença desses agrupamentos que a gente fez e aí a gente traz né por que o cluster 2 na nossa prática clínica a gente usa diariamente o índice prognóstico paliativo PPI essa escala ela avalia a ingesta o edema o dispineio o delírio além da funcionalidade e aí ela vai explicar o nosso agrupamento na qual tinha o volume de líquido excessivo sendo representado pelo edema e também o padrão respiratório ineficaz pela dispineio Stupenborg ele traz em um estudo com 472 indivíduos a repercussão da dor e da tristeza na sobrevida também com P de 0,01 justificando esses nossos achados e acrescentando que o diagnóstico de enfermagem além de fazer com que o enfermeiro se subsidie no seu cuidado também possa identificar a partir dos diagnósticos o indivíduo que tem menor conforto e talvez menor sobrevida isso é de grande importância porque isso vai influenciar nas minhas ações no meu plano de cuidado no meu plano terapêutico do que eu proporciono a esse indivíduo e como a conversa tem que ser quando a gente fala de análise de acompanhamento a gente está chegando no final das nossas análises a gente observa que foram feitas avaliações semanais mas a gente tinha uma morbidade muito grande então na segunda semana a gente tinha 33 pacientes já na terceira semana a gente perdeu 7 pacientes a gente ficou com 26 pacientes e quando a gente fazia o heza semanal a gente observa a melhora da dor do cansaço e da tristeza e da própria funcionalidade então variáveis que tinham melhora em duas semanas de internação em cuidados paliativos de forma significativa foram essas aqui a gente traz o box plot que ele traz aqui a mediana que é essa linha aqui do meio que a gente vê aqui na dor 6 e aí na segunda semana bem mais abaixo e essa outra linha mais extensa aqui é o desvio padrão como vocês veem aumenta aqui já na tristeza a mediana fica a mesma mas o desvio padrão ele diminui aqui na segunda semana e do cansaço a mesma coisa é importante a gente falar que o PPS apesar dele ser significativo perceba que ele mantém o mesmo lembra que o PPS é a questão da funcionalidade então eu tenho um indivíduo que tem uma doença que ameaça a vida progressiva mas sob os cuidados paliativos a funcionalidade dele fica estagnada talvez porque ele não seja submetido a vários tratamentos curativos que não tem um propósito de cura né Campbell em 2017 ele traz né que em 40 indivíduos que ele estudou houve uma redução do escorridor em 48 horas então nesse estudo ele mostrou que em 48 horas a internação minimizava a dor desses pacientes já ali ele traz que a fadiga também houve melhora em 32,8% da amostra dele sendo que esse sintoma tinha maior repercussão na qualidade de vida e melhora após um mês de intervenção nos cuidados paliativos Conclusão a gente trouxe na conclusão as nossas quatro hipóteses né a gente retoma elas então a primeira hipótese sim os diagnósticos mais prevalentes eles vão ao encontro dos sintomas mais prevalentes então os sintomas que a gente identifica mais prevalentes o diagnóstico de enfermagem ele consegue abarcar esses sintomas como uma grande associação de causalidade com o conforto a segunda hipótese é que as variáveis clínicas que explicam os resultados da resposta conforto foram tempo de cuidados paliativos tempo de diagnóstico funcionalidade e essa avaliação total de sintomas indo ao encontro com o que a gente queria testar lá no início a terceira hipótese que sim há um sinergismo dos sintomas e tem influência do conforto como também dos diagnósticos de enfermagem e a última hipótese é que a internação em unidade especializada tem efeito positivo no manejo dos sintomas entre as limitações que a gente já foi citando algumas é uma limitação importante que as duas unidades de internação elas tinham diferença quanto o conforto mesmo assim elas foram unificadas talvez se a gente tivesse pego só pacientes da unidade especializada o nosso conforto seria bem maior e isso foi uma das limitações que eu trouxe na tese outra limitação foi uma avaliação única do conforto a gente não fez esse segmento prospectivo também eu confesso para vocês que era muito dolorido fazer um instrumento de côncavo eu poderia ter colocado aqui para vocês visualizarem mas tem questões muito próprias do sujeito que está em fim de vida e choravam e eu chorava junto então era difícil para mim e eu não consegui e aí a gente optou por manter como limitação e a ausência do contexto ambiental do conforto na escala end of life uma outra limitação importante que como ela não foi avaliada talvez esses pacientes sejam menos confortáveis ou mais confortáveis na nossa unidade que é uma unidade pública mais especializada essa que são as referências que eu utilizei nessa apresentação eu quero mostrar para vocês também os três artigos que a gente construiu com a tese esse foi o primeiro com muita luta em dezembro a gente conseguiu a publicação que é uma revista inglesa que é o bebê que a gente conseguiu parir a próxima foi esse na enfermagem em foco que foi do acompanhamento longitudinal do manejo de sintomas e a última que a gente já tem o aceite que vai ser publicado em 2021 que é esse relacionado ao conforto com os diagnósticos de enfermagem e as variáveis clínicas quando eu dei para vocês a gente só tinha o primeiro aí agora a gente já tem o da enfermagem em foco e esse com essa previsão e de tudo ficaram três coisas a certeza de que estamos começando a certeza de que é preciso continuar e de que podemos ser interrompidos antes de terminar é importante a gente ter essa consciência da terminalidade mas façamos da interrupção um caminho novo da queda um passo de dança do medo uma escada do sonho uma ponte e da procura um encontro como eu disse no início quando eu fiz o processo seletivo para o doutorado eu não consegui passar e aí eu fiz da minha queda um passo de dança ao lado da minha professora orientadora né e diante das coletas a gente teve muitos medos e muitas dificuldades tanto eu quanto a Cristina a gente chorava juntas diante dos instrumentos diante das histórias diante das perdas e a gente transformou esse medo e esse sonho em uma ponte né então eu dedico também esse trabalho a todas aquelas 66 pessoas que me permitiram estar junto delas nesse momento final que me receberam que me acolheram que choraram comigo né e que me fizeram ser uma pessoa melhor e e daí a conclusão desfecho desses quatro anos né e obrigada para todos vocês é isso aí Karine muito obrigada você avançou um pouquinho dos seus 50 minutos mas acho que eu não quis nem te interromper porque eu sabia que estava terminando finalizando né é isso foi um processo de crescimento e eu vou passar então agora para o momento da discussão acho que me parece que a imagem da Diana está congelada e da Karine também vamos ver se as imagens se a gente consegue voltar né essas imagens aí e a gente vai proceder agora para o momento da a imagem não sua imagem está congelada desde que a Karine começou viu Diana é mas eu aqui toda emocionada me emocionei de novo na apresentação da Karine falei tu e na apresentação a apresentação a minha câmera de vez em quando ela abre e fecha mas eu pensei e no começo não que eu fiquei um pouco emocionada mas eu desliguei até aqui o final agora muito emocionada muito muito assim eu falei para a Karine eu falei assim olha se a apresentação fosse no presencial eu sei que eu ia desmanchar todo mundo ia desmanchar como ela agora é virtual então eu faço assim qualquer coisa eu vou lá a gente dá uma pausa mas a Karine tem razão no que ela falou e realmente foi um processo de chorar junto mas enfim a gente ainda está com as suas imagens congeladas Diana e Karine mas deve ser a emoção da gente para mim está normal para mim está congelada gente então eu não sei o que foi é a minha conexão né para mim está como que eu melhoro Ricardo só saindo e entrando nos três pontinhos nos três tá joia tá joia então olha a gente vai continuar né o processo da defesa e agora a gente passa para as arguições eu vou começar com o membro externo que é o professor Rinaldo de Souza Neves né Rinaldo então a gente conta com você como um membro externo e aí pela pelas normatizações a gente inicia então com o membro externo então eu vou passar a palavra para você Rinaldo são 30 minutos de argüição e a Karine tem 30 minutos de 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 resposta se você preferir pode acertar com ela de fazer nesse tempo mais dinâmico entre vocês muito obrigada mais uma vez pelo seu aceite pela sua participação e eu passo a palavra para você tá Rinaldo muito obrigada tá obrigado boa tarde a todos que prazer estar aqui neste na defesa deste trabalho tão lindo né tão emocionante da minha amiga também e profissional Karine que eu também tenho uma admiração profunda professora Cristine professora Diana professora Cristiane que eu não a conheço mas estou conhecendo hoje queria agradecer pelo convite e dizer que realmente esse trabalho é um trabalho bastante complexo né que a gente teria que fazer umas 5, 6 leituras para poder entender né tudo que ele traz né porque eu acredito que foi um trabalho que realmente deve ter exigido muito tanto emocionalmente como fisicamente e mentalmente de vocês então parabéns pelo trabalho e aí eu gostaria de começar aqui né dando uma geral assim do trabalho carinho mas eu vou fingir que eu estou te vendo parabéns aí pelo trabalho novamente eu acho que é um trabalho bastante denso complexo né um estudo analítico com vários resultados né eu acho que esse produto de 3 artigos foi o mínimo né eu acho que vocês conseguem publicar pelo menos uns 10 artigos né desta tese tem muito ainda ainda para produzir e aí parabéns também por essa produção que você já traz aí né esses 2 artigos é um trabalho muito detalhado com bastante cuidado né cara da professora Cristine e a cara também da Karine é metodologicamente a gente percebe o tanto de rigor que vocês tiveram né com o trabalho realmente a metodologia está assim perfeita muito bem escrito e desenvolvido e aí eu vou passar aqui para a primeira coisa que é em relação ao título eu gosto muito de às vezes contribuir com o título né e eu acho que o título ele poderia eu estou dando uma sugestão aqui para vocês avaliarem se a gente poderia passar para cuidado paliativo baseado no conforto né já que o título original seria o cuidado baseado no conforto então deixo aí essa sugestão e aí partindo aqui deixa eu partir aqui para para o resumo então assim eu acho que eu vou preferir conversar um bate-bola com a Karine né para mim poder entender aqui em relação aos resultados onde ela coloca que o estudo evidenciou maior prevalência de mulheres adultos jovens com baixa escolaridade e a partir do raciocínio diagnóstico com base na teoria do conforto foram arrolados aí 957 diagnósticos sendo identificado 67 rótulos diferentes onde se observou a relação positiva com menor conforto para os diagnósticos de enfermagem então Karine eu queria que você me deixasse isso assim bem claro desse seu resultado que você apresenta no resumo o que eu quis talvez não tenha sido não tenha ficado tão bom que eu quis dizer que esses diagnósticos dor crônica mobilidade física o desto autocuidado e a tristeza tinha uma relação positiva para o menor conforto quanto mais esses diagnósticos apareciam mais esses pacientes eram menos confortáveis porque eu fazia o end of life né e aí ele tinha uma pontuação menor do que 90 então eles tinham menor conforto associado a isso eles também tinham mais esses diagnósticos eu não sei como é que eu poderia escrever para ficar mais evidente né o que eu estou falando talvez essa palavra relação positiva eu não sei se ela dá um outro significado para quem está lendo né mas aí você depois avalia passando aqui para o sumário precisa corrigir porque eu acho que a discussão é número 7 né conclusão 8 e referência número 9 é isso estou chegando lá no sumário é no sumário discussão é número 7 não é isso? porque ela está como número 6 depois em conclusão 8 e referência bibliográfica para você corrigir depois tá certo nossa engraçado que na minha aqui está certinho eu devo ter tá bom eu corri partindo aqui para a introdução também precisa rever porque você coloca que a figura ela está abaixo né na página 25 mas na verdade ela está na outra página eu acho que foi um problema de formatação mas aí depois você verifica para deixar a figura exatamente na página 25 né e tirar ela da página 26 então Karine eu achei aqui a sua introdução ela a sua introdução realmente ficou muito boa é eu acho que partindo aqui agora para a página 31 eu não sei se teria como seria melhor organizar as questões norteadoras numa sequência porque eu entendo que a primeira coisa que você fez foi perguntar quais são as variáveis clínicas e sociodemográficas que poderiam interferir no conforto a segunda eu acho que foi durante a internação como que esses principais sintomas se comportam e o terceiro seria quais os diagnósticos de enfermagem mais prevalentes no doente em fim de vida e qual tem maior repercussão no conforto do paciente então assim pela leitura que eu fiz parece que eles têm uma sequência as suas questões norteadoras então depois você verifica se é possível mudar a sequência que você colocou do número 1 que seria o número 3 o número 2 que seria o número 4 e o número 3 que seria o número 1 e o 4 que seria o número 2 aí a mesma coisa em relação as suas hipóteses que eu achei excelentes tem 4 hipóteses e aí veja se você consegue organizar as suas hipóteses conforme você colocou as suas questões norteadoras eu acho que vai ficar bem mais vai ter uma lógica melhor aí Karine partindo aqui para os objetivos você foi muito corajosa como é que você conseguiu trabalhar com específicos e aí eu achei assim que realmente esse trabalho foi um trabalho bastante grande que vocês fizeram então se a gente for pegar aqui os objetivos específicos dá para fazer várias várias produções de artigos como eu tinha dito e aí eu parabenizo também por isso porque realmente você conseguir no final da tese atingir todos os objetivos específicos em 3 anos e meio ou 4 anos realmente é difícil eu precisaria pelo menos eu precisaria de uns 8 anos fazer esse trabalho todo e aí eu acho que você consegue também responder lá na frente os seus objetivos assim como as suas hipóteses você tem essa preocupação de discutir e de apresentar quais foram as hipóteses e quais foram os objetivos que você atendeu na sua conclusão e aí aqui eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que você já até falou na sua apresentação por que que foram escolhidas unidades diferentes na verdade elas elas têm a mesma filosofia de cuidados paliativos uma é uma unidade especializada e o outro é uma unidade geral né vamos dizer assim então como eu disse até na apresentação a unidade especializada ela conta com 19 leitos e a maior parte da internação desses pacientes lá são pacientes muito graves Rinaldo apesar da gente falar que os cuidados paliativos devem se iniciar no início do diagnóstico e que os cuidados paliativos no fim de vida que esse paciente com seis meses de vida antes do óbito deveriam estar nos cuidados em fim de vida ele chega às vezes com PPS de 10% então a gente não conseguia uma amostra a gente no piloto o que a gente evidenciou que a maioria dos pacientes da unidade poucos conversavam e tinha essa possibilidade de troca com a gente ou seja eles eram excluídos em virtude disso e como eu iria fazer um acompanhamento de até seis meses e diante dessa eu falei assim então vamos pegar uma outra unidade que também tem a filosofia de cuidado que também tem uma equipe especializada e vamos fazer um sorteio com conglomerados quando foi sorteada a unidade B só que é uma unidade geral como eu disse tem pacientes oncológicos gerais e aí sim lá a funcionalidade deles bem melhor provavelmente aliás eu vou afirmar que eles deveriam estar indo para o hospital especializado mais cedo né mas não eles não vão talvez pelo estigma da doença né quando a gente e também dos cuidados paliativos quando a gente colocou aquele gráfico que tem aquela visão dicotomizada de cuidados paliativos e cuidado curativo aquilo ali gerou um estereótipo um estigma né de cuidados paliativos é só para aquele paciente que não tem nada o que fazer e às vezes essa indicação de ir para os cuidados paliativos exclusivos isso soa que nada será feito né o que a gente vê que está equivocado pelo contrário ele melhora a dor melhora cansaço até a funcionalidade dele não progrede né então por isso que a gente teve que escolher e a gente incorreu nessa limitação que você identificou também ok entendi quantas unidades você entre quantas unidades você fez o sorteio três na secretaria de saúde porque a gente fez esse sorteio dentro da secretaria de saúde os cuidados paliativos é uma filosofia de cuidado muito nova né na década de 90 e assim somente três unidades na SES a gente tem equipe interconsultora e tem uma ação com médico ou com enfermeiros que tem especialidade que são Taguatinga Ceilândia e hospital de base ok a outra pergunta em relação aos objetivos específicos é que quando você coloca de identificar os fatores relacionados e as características definidoras por que que não colocou que os fatores de risco já que você também identificou né diagnósticos de risco é onde você está Rinaldo no objetivo 32 é objetivos específicos é então lápis vou acrescentar ok porque eu vi que você identificou né os fatores de risco os diagnósticos de risco ok então agora eu vou passar aqui para página 39 não a página 39 eu acho que é porque você fala do código de ética dos profissionais de enfermagem nos artigos 40 42 e 48 e aí é só uma sugestão de você colocar a referência do código de ética ele se repete né o código de ética ele se repete na página 39 no início e também lá no final da página 38 então talvez você se colocar só uma vez ok ok então é eu vou passar aqui Karine para a página 46 onde você apresenta a figura 3 na estrutura taxonômica do conforto é uma dúvida que eu fiquei né eu gostaria que você até me ajudasse a entender porque você traz essa figura com os contextos do conforto e os tipos de conforto e aí todos os contextos eles perpassam então todos os tipos de conforto pelo que você apresenta na figura eu entendi dessa forma desculpa você perguntou se todos esses contextos foram avaliados é isso? não se todos os contextos do conforto que você coloca aqui físico psico espiritual ambiental psico espiritual se eles se esses contextos eles passam por todos os tipos de conforto que é alívio tranquilidade transcendência passam passam é como se fosse uma graduação a partir das necessidades do paciente da família e das intervenções de conforto ele vai atingindo o alívio a tranquilidade e a transcendência lembrando que o alívio é aquela sensação imediata a tranquilidade mais duradoura e a transcendência ela supera as dificuldades a doença o sintoma a ressignificação né de todo esse processo de adoecimento então sim é como se fosse uma graduação e o físico ele passa por todos até porque como eu vi que a figura estava vazia eu falei tá faltando aqui um xizinho então até coloquei xizinho passando pelos três entendeu? é que na impressão parece que apagou viu Karine na imagem que está original entendi eu vou rever tá então agora deixa eu passar aqui então para aqui na página 55 onde você está fazendo o processo diagnóstico de Hilland e Riesner e aí na página 55 você coloca os agrupamentos das evidências em padrões comparação dos padrões com teorias modelos, normas e conceitos depois você traz a identificação de possibilidades inferências ou hipóteses e depois a proposição das causas etiológicas me parece esses esses quatro itens eles ficaram sem uma introdução entendeu? parece que você não apresenta o que você vai trazer nesses quatro itens que eu vou chamar de causas seriam as causas etiológicas tá parecendo que tá faltando alguma coisa aqui antes entendeu? esse aqui ele faz parte daquele processo que tem a etapa um né e a etapa dois a etapa um tem duas fases que é a fase de síntese e aí que é a categorização de dados e identificação que tá na página 54 e a fase dois que é a de síntese né e aí ela vem com essa questão do agrupamento mas eu vou melhorar pra você que tá lendo e sentiu essa essa falta dessa conexão fazer uma introdução quando eu colocar essa segunda fase né isso eu que eu me perdi aqui porque eu tava lendo o parágrafo anterior aí eu fui pra esse e eu entendi o que você queria apresentar aqui bom em relação ao método né como eu disse anteriormente eu acho que vocês tiveram um trabalho brilhante né metodologicamente falando eu acho que pra gente entender bem melhor seu trabalho a gente teria que fazer um estudo estatístico bem prévio antes pra poder entender tudo que foi feito né mas realmente eu fiquei assim bastante satisfeito com a metodologia não tenho nada a dizer achei um pouco estranho mesmo né quando você apresentou na quando você fez sua apresentação oral que no hospital B ele não tem psicólogo né foi o que você colocou também aqui na página 61 então é um pouco é isso mesmo né não tem psicólogo no nesse hospital B tem um interconsultor né que quando tem uma dificuldade a equipe chama mas não é a mesma coisa daquele profissional tá na avaliação diária na confecção do plano terapêutico então na verdade tem essa ausência mesmo aí na página 64 você colocou aqui os seus instrumentos aí você colocou o anexo X e aí eu sei que o anexo X ele tá aqui na sua tese mas qual é o número dele né talvez depois você acrescenta aí eu fico também bastante impressionado com o número de escalas que foram utilizadas né pelo que eu vi aqui foram cinco escalas realmente parabéns aí pela pela sua dedicação né em utilizar escalas que são bastante importantes para para a enfermagem e aí na página 65 no parágrafo segundo onde você coloca assim todos os instrumentos escalas foram aplicadas na ocasião na ocasião da admissão aí depois você vai falar que semanalmente foram feitas novas avaliações esse parágrafo eu acho que tem muita palavra avaliação então depois você dá uma olhada para ver se você consegue enxugar aqui né tanto a palavra escala como avaliação depois eu te passo inclusive Karine professor Cristine o material que eu que tem uns apontamentos mínimos que eu não vou me ater aqui agora por conta do tempo eu tô indo mais naquilo que eu acho que é mais importante na página 71 no terceiro parágrafo você coloca os altos escores identificou? sim e aí você coloca estudo com pacientes portadores de insuficiência cardíaca grave em cuidados paliativos com aplicação do instrumento face a face aí você fala da pontuação e aqui com a referência com esse perfeito fiquei curioso também Karine te perguntar aqui agora em relação ao questionário do conforto que tá na página 72 o que me chamou atenção foi o negrito que você colocou em algumas questões questão 2 questão 3 questão 8 9 etc isso aí tem alguma alguma importância para o questionário para você perguntar essas questões eram as questões negativas né porque são 28 questões algumas positivas e outras negativas nessa questão negativa se invertia os valores né se era de 1 a 5 ficava 5 a 1 para facilitar para o participante é importante que eu não disse na na defesa mas eu eles não conseguiam ler o instrumento então eu lia para eles eu tinha uma regra graduada e aí ele marcava para mim com o dedo né ou falava a pontuação que ele dava para né por exemplo meu estado de saúde me deixa deprimido então ele invertia se ele falasse assim que muito era o número 1 e se ele falasse que não não me deixa deprimido é 5 porque quanto maior o valor maior o conforto ah entendi eu não sei se em algum momento você coloca isso de tenegritado né as negativas acho que vou escrever é só mesmo uma curiosidade minha então agora partindo aqui para o procedimento de coleta de dados é eu não tenho nenhum apontamento para fazer e vou passar agora para os resultados na página 79 né aqui no início você já começa falando da coleta de dados então eu só queria sugerir a vocês né para vocês pensarem se realmente é necessário falar aqui novamente em relação a metodologia em relação a coleta de dados se não pode já partir para o principal objetivo que é o segundo parágrafo eu acho que é importante esse resgate mas só para avaliar mesmo se há essa necessidade de manter essa parte aqui da metodologia onde você fala da coleta de dados bom em relação as tabelas tem algumas tabelas que você vai ter que escrever continuação é porque como ela pula de uma página para outra a continuação tem algumas aqui que elas passam de uma página para outra na página 91 nas primeiras linhas aí da página 91 onde você apresenta os domínios e aí nunca também dá uma enxugada porque tem muita palavra domínio 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 então só para você deixar o texto mais mais limpo não ficar repetindo muito então já falei aqui em relação as tabelas e aí na página 99 eu vou ler aqui que está no final da página 98 e depois passo aqui para 99 o diagnóstico de enfermagem nutrição desequilibrada menor do que as necessidades corporais entretanto não apresentou sinais tão evidentes onde as membranas mucosas pálidas me parece que está faltando algo nessa frase aí você continua aqui falando do peso corporal mas quando você fala das membranas mucosas parece que está faltando alguma coisa nesse texto eu vou rever então tá bom então na 102 no segundo parágrafo também onde você traz muitas palavras condições associadas às vezes a gente fica com esse vício de repetição de palavra e aí dá uma olhadinha ver se tem como você tirar um pouco não sei se tem que dar uma lida no texto inteiro mas avalia o segundo parágrafo da página 102 bom eu achei muito interessante Karina esse cluster de diagnósticos de enfermagem que eu não tinha conhecimento curioso nessa parte na tese de vocês achei bastante interessante eu não entendi muito bem a figura porque ela estava sem as cores mas você na sua apresentação você colocou aí os coloridos mas eu achei bastante interessante é uma produção que também vocês fizeram no artigo depois eu vou parar para ler o artigo e aí assim voltando lá nos objetivos específicos só para a gente pensar aqui na questão da sobrevivência como eu falei a coragem que vocês tiveram de trabalhar tantos objetivos específicos e talvez este da sobrevivência tenha sido um que você teve sede de também apresentar discutir os resultados e eu achei bastante interessante você trabalhar mais esse ponto na sua tese aí na página 123 análise descritiva e de associação do acompanhamento a tabela 32 está faltando você colocar o título dela é mesmo bom aí Karine na página 132 no parágrafo terceiro né esses diagnósticos podem ser justificados pela baixa funcionalidade e progressão pontinho pontinho aí depois você coloca assim em outro estudo e aí você não colocou qual é a referência identificou identifiquei realmente ok na 133 eu fiquei curioso você já explicou um pouco sobre a questão do diagnóstico déficit no autocuidado para o banho que foi o guarda-chuva e aí eu queria te perguntar mais uma vez o que você quis dizer com isso Nananda vou pegar aqui para a gente abrir dois minutinhos existem vários diagnósticos relacionados no domínio 4 atividade de repouso na classe 2 atividade de exercício existem vários diagnósticos relacionados à mobilidade né que são capacidade de transferência prejudicada deambulação prejudicada levantar-se prejudicada mobilidade na cadeira de rodas prejudicada anuleiro prejudicada sentar-se prejudicado todos esses diagnósticos eles representam uma mobilidade física prejudicada claro e eles são mais específicos só que se a gente fizesse uma análise estatística da deambulação prejudicada levantar-se prejudicado a gente podia não achar significância não porque não fosse importante né mas porque eu estava especificando demais por isso que a gente optou usar o diagnóstico guarda-chuva como a gente chamou de mobilidade física prejudicada para todos aqueles déficits de mobilidade representados aqui na classe 2 atividade de exercício e da mesma maneira funcionou para o déficit de autocuidado que seria da classe 5 que é o autocuidado que tem déficit de autocuidado para a alimentação para o banho para a higiene íntima para o vestir-se e aí esses quatro diagnósticos também eles eram representados para o banho pensando que em outras atividades de vida diária a gente tem uma hierarquia e a última atividade que ela é perdida normalmente é a alimentação é a capacidade de se alimentar sozinho então no envelhecimento e a gente trouxe isso um pouco para a doença ameaçadora de vida e para a fragilidade então a primeira coisa que ele vai perder é a capacidade de higiene de se vestir de tomar banho e por último a questão da alimentação né então a gente colocou como guarda-chuva todos ok eu entendi também que foram nove diagnósticos né que você traz aqui nessa nessa sua análise e aí eu acho que seria interessante acrescentar que são nove né a partir dessa breve análise os diagnósticos com frequência maior de 40% foram nove né no total legal acrescento então aí eu já vou partir aqui professora Cristina falta dois minutinhos então eu gostei muito Karine das suas conclusões eu acho que eu nunca tinha visto uma que traz também além de ciência traz a emoção a gente tem esse ranço né de colocar emocional nos trabalhos nos ativos além de falar da ciência da ciência da arte você também tem um pouco da sua emoção a ideia está aqui se você pode pensar nisso mas qual foi como poderia ser a contribuição do seu estudo para classificar tudo eu acho que esse ponto talvez seja importante a sua conclusão também só um minutinho antes de você responder Karine eu eu estava acionando aqui o microfone para voltar e ele não estava querendo voltar mas agora eu consegui viu Rinaldo olha Rinaldo do tempo que eu comecei já tem tem 25 minutos então está tranquilo tá o seu seu horário aí porque você está fazendo junto com ela perguntando respondendo então está tranquilo no tempo tá bom pode ir lá Karine na hora que o Rinaldo estava falando teve uma interferência eu não consegui ouvir bem a pergunta dele se ele puder repetir então eu como eu estava falando eu pensei agora no quando você fez a sua apresentação qual seria a contribuição do teu estudo para a classificação da Nanda porque eu acho que tem contribuição sim porque eu acho que a gente pode fazer essa sugestão essa recomendação também na sua conclusão então eu queria que você pensasse sobre isso muito legal assim você falar nisso Rinaldo porque em um dos artigos né que ele vai e volta vai e volta e uma das editoras ela falou dessa questão dessa contribuição e até da questão do conforto como síndrome né e aí eu achei muito interessante né dessa contribuição que realmente traria para a Nanda porque hoje o conforto prejudicado ele se repete nas classes de maneira igual né você não tem uma distinção de qual conforto que é e aí e criando um diagnóstico de síndrome de conforto que estaria então a dor a mobilidade física prejudicado o déficit do autocuidado né isso seria uma contribuição eu concordo com você de acrescentar isso na introdução né que é uma conclusão importante eu acho bastante importante acho que você podia pensar inclusive nisso para o seu Paulo estar parado viu eu não tenho força daqui um ano você volta né professora Cristina faz esse trabalho que eu acho que precisa ser tanto tempo não não tem que ser menos dá para ela descansar a professora Diana até falou que eu estou magrinha magrinha foi tanto assim né professora e a outra contribuição que eu acho que o seu estudo também traz é a questão da validação do instrumento que você adaptou ou você teve que fazer o histórico de enfermagem e cuidados paliativos então eu acho eu pelo menos não lembro de você ter colocado na sua conclusão mas isso também é importante eu vou acrescentar eu gostei muito de fazer essa leitura assim quando você coloca por itens né item 1 item 2 item 3 ficou bastante claro né porque a gente vai lendo o trabalho a gente quer ir direto para a conclusão assim e aí eu fiquei bastante satisfeito com a sua conclusão com as suas considerações e do jeito que vocês trouxeram aqui esta apresentação essas considerações finais aí eu acho que só mais um pontinho aqui que eu queria pensar aqui com você na página 163 onde você traz a questão das limitações que eu acho que elas foram foram bem pontuadas no seu trabalho e aí é uma coisa que a gente muitas vezes termina um mestrado um doutorado e a gente tem medo de apontar quais foram as fragilidades quais foram as limitações e aí você trouxe isso com bastante lucidez com bastante consciência achei muito muito relevante também e aí aqui na página 163 quando você fala terceiro parágrafo quanto ao raciocínio diagnóstico a pouca representatividade do contexto ambiental dentro dos diagnósticos também pode ser um limitador do estudo e aí eu fiquei pensando o que você quis dizer com esse contexto ambiental quando você vai na taxonomia nanda lá no conforto ambiental que é o último domínio domínio 12 né a gente tem o conforto físico aí no conforto físico a gente vai ter a dor a náusea né a gente tem o conforto ambiental que é o conforto prejudicado que é o único diagnóstico que há né não tem nada relacionado a privacidade insuficiente nada de barulhos nocivos então é isso que eu quis dizer que talvez a taxonomia não conseguisse abarcar alguma dessas coisas entendi muito interessante que trabalho lindo parabéns obrigado aí pela participação acho que eu já extrapolei meu tempo obrigado Karine obrigado Cristine parabéns aí para vocês tá com o áudio desligado professora professora Cristine eu fico clicando no áudio assim sabe clicando clicando e ele não desclica mas agora deu então muito obrigada Rinalda agradeço pela sua participação suas contribuições foram importantes e a gente vai com certeza tá tá catando tá eu fiz anotações eu sei que a que a Karine também e a gente agradece a sua disponibilidade para estar repassando o seu exemplar eu acho que é também bom e vai tá ajudando né Karine depois a gente a gente pega esse seu material então agradeço muito viu Rinaldo muito obrigada fiquei feliz em estar te vendo e estar ouvindo você tá certo eu também saudades também né fazia tempo que a gente não se via e agora a gente passa então a palavra professora Diana pode ser professora Diana e a gente novamente viu Diana só te tente agradecer você participou da nossa do processo de qualificação ajudou muito né Karine nesse nesse processo aí de crescimento e pelo fato de você também ter aceito e estar agora conosco ter feito essa leitura tenho certeza que foi bem criteriosa e que a gente possa que a gente possa estar acatando aí o que você que você pensou então só tenho a agradecer tá Diana muito obrigada e passo a palavra pra você 30 minutos de argüição 30 minutos de réplica aí pela pela Karine vou colocar aqui no mute bom eu que agradeço né a Karine e a Cristine né por ter por ter essa oportunidade de ler agora o o trabalho da da Karine né realmente assim fiquei muito emocionada e assim gostaria de manifestar também o a satisfação de estar aqui também com vocês com o Rinaldo que tem muito tempo que eu não vejo acho que ele caiu com o Rinaldo né muito tempo que eu não o vejo né um prazer muito grande e a Cristiane também aqui nessa leitura que nós estamos convivendo tão de perto agora né Cris bom é eu a minha avaliação ô Rinaldo eu fiz uma saudação pra você mas acho que você tinha caído tá da satisfação de eu estar aqui né te vendo né pelo menos pelo vídeo né tem muito tempo que a gente não se vê né e assim pelo que tanto que a gente aprende né e aí o Rinaldo né que tem também como a Cristiane né eles são expertos né e agora tem a Carine em diagnósticos de enfermagem né então cada vez que a gente lê as coisas e ouve vocês é uma satisfação assim muito grande e é um grande aprendizado né todas as bancas que a gente participa eu acho que é um grande aprendizado né e assim pra mim ler o trabalho da da Carine né além do aprendizado assim muita emoção até na apresentação eu tava aqui emocionada também que realmente é assim é um trabalho extremamente amoroso muito sensível enfim é um trabalho assim que a gente se emociona quando a gente lê né ficou um trabalho muito bonito Carine eu acho que você foi vocês avançaram também aí as duas né da qualificação pra cá realmente você traça vou falar assim de uma forma assim geral um panorama da questão de cuidado paliativo relacionado com conforto e com diagnóstico de enfermagem você consegue né trazer esses elementos todos para uma mesma seara sem ter assim descontinuidade eu fiquei muito feliz vou fazer aqui alguns comentários exatamente com essa possibilidade que me deu de também viajar né e nesse ineditismo né então eu acho que vocês duas estão de parabéns né a apresentação foi linda muito boa mesmo e elucidativa algumas coisas que eu tinha ficado em dúvida que eu eu retirei as dúvidas na apresentação e vou sugerir que você traga algumas coisas que você colocou muito claramente na apresentação aqui para dentro do seu texto porque eu penso que seu seu trabalho vai ser esse trabalho de vocês né ele vai ser uma grande referência porque ele é assim ele é um trabalho complexo né e é um trabalho robusto em termos das afirmações que vocês fazem e do estudo que vocês que vocês fizeram né eu fiquei muito feliz e muito contente de ter a oportunidade de ter lido tá parabéns né e é um tema assim é extremamente né importante e às vezes né eu acho que você foi muito feliz quando você colocou na na sua apresentação olha a questão do cuidado paliativo não é somente na questão do câncer ele perpassa todas as situações então eu acho que isso assim é uma coisa que a gente tem que 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 para além da da doença do diagnóstico da doença né eu acho que ele vai além realmente e eu acho que vocês conseguiram mostrar aí dentro dos diagnósticos de enfermagem que é isso ele vai para além né da doença em si em termos do do conforto eu acho que foi assim fiquei muito feliz né então aí vamos começar só a conversar então vamos conversando eu vou colocando algumas coisas aqui na medida que eu gosto mais é do papel mesmo mas quando eu só tinha aqui então eu vou ficar rolando aqui a tela nos lugares que eu marquei para poder a gente ir conversando né primeiro eu concordo com a sugestão do Rinaldo em relação ao título tá por quê porque o título eu penso que ele fica mais chamativo quando você coloca cuidado paliativo baseado no conforto porque aí você já já coloca para o público uma provocação porque as pessoas vão dizer assim uai mas cuidado paliativo não é conforto não é e vocês abordaram isso muito bem então ao colocar esse título você já faz uma provocação para o leitor porque muitas vezes as pessoas entendem não tá ali em cuidado paliativo e as pessoas no senso comum entendem isso como conforto mas vai o conforto vai muito mais além do que esse entendimento do do cotidiano do que é cuidado paliativo e isso tá presente aqui no estudo então eu concordo com o Rinaldo eu penso que o título ficaria mais provocativo né se se vocês colocassem dessa forma essa é a minha sugestão bom então vamos lá deixa eu ver se eu consigo chegar lá que eu vou eu cheguei no título porque o Rinaldo comentou e eu achei muitíssimo interessante né e eu acho que ele traduz mais essa esse desafio que vocês colocaram nesse trabalho mas eu vou iniciar pelo resumo né colocando uma coisa aqui pra você que foi a primeira né provocação que seu estudo me causou né me causou porque eu eu considero eu considero né esse estudo assim ele é de uma leveza em termos o tema é forte mas ele traz pra gente emocionalmente em termos de um aconchego e de uma leveza de uma amorosidade muito grande de carinho então eu fiquei assim impactada quando você colocou aqui no no resumo né que tá bem na página você quer a página não né não tem a página resumo logo depois do objetivo quando você fala método estudo analítico observacional prospectivo de 66 indivíduos oncológicos aí eu morri eles são pessoas e você trata o tempo inteiro eles no seu texto como pessoas independente da doença de base deles então eu disse assim meu Deus não é não é não é o trabalho de vocês eu acho que são indivíduos em cuidado de fim de vida até pra ter essa sintonia com o que você colocou na sua apresentação né esse esse trabalho e esse cuidado né paliativo que você faz é para qualquer doença que esteja em final de vida seja um Alzheimer seja assim enfim o que for então a minha sugestão tem vários lugares no texto que tem indivíduo oncológico doente oncológico né que aí eu penso que esses termos até para retratar o que de fato a forma como você está abordando essa filosofia com muita leveza eu penso que você poderia dar uma revisada no texto e tentar substituir esse indivíduo oncológico doente oncológico por indivíduo no final de vida agora claro que o seu estudo dentro de população que participou do estudo foi nesse cenário mas nada impede que aí é o que eu vou colocar já como eu vislumbrei várias agendas futuras e aí já te coloca uma agenda futura que é esse estudo será que eles terão o mesmo diagnóstico o mesmo diagnóstico com outro tipo de população né será que o conforto ele se manifesta da mesma forma baseado na teoria da côncava né então eu penso que que seria assim é um aspecto interessante tá então nessa questão do resumo e o resumo é a primeira coisa que a gente lê quando a gente busca um então ele tem que e se você deixa em cuidados em final de vida como você não colocou nas suas palavras-chave que eu achei muito interessante em nenhum momento você colocou doença tá então a minha sugestão é que se faça uma uma revisada aí outra coisa né que que eu penso que é interessante é a questão dos descritores né eu sei que a gente tem essa alimentação agora o Dex tá já utilizando a mesma sinonimia que o MESH então já facilita mais mas eu penso que sinais e sintomas ele não é vai pulverizar o seu o seu estudo ele não vai direcionar para o seu estudo ele vai direcionar para muitos outros e assim e pouco para o para o seu estudo eu tiraria esse é sinais e sintomas dos seus descritores tá eu eu até fiquei olhando aqui alguma coisa que eu já tinha visto em algumas referências da Côcava eu sei que quando a gente começa a usar determinados descritores às vezes eles não são controlados né quer dizer no caso desse que você usou todos eles são controlados mas quando você usa um descritor não controlado pode ser que no futuro ele se torne um descritor controlado pelo uso então a minha sugestão é que avance né porque senão nunca será o conforto da Côcava nunca será um descritor controlado né ou a teoria do conforto de Côcava porque você tem várias teorias do conforto nunca serão controlados então a minha sugestão é que vocês usem coloque coloque um descritor que não seja controlado para além retira sinais e sintomas porque ele não vai levar o estudo de vocês e coloca um descritor livre que não seja porque você já tem todos esses controlados coloca um livre para poder ele começar a formar elementos para poder ele se tornar um descritor controlado tá então essa sugestão deixa eu ver o que mais de uma forma geral a questão do termos eu já falei agora aqui e vamos lá na na introdução carinho seu trabalho ficou assim belíssimo eu fiquei já dizendo de antemão encantada e também muito assim em termos metodológicos ele está bem robusto né conhecendo você e a sua orientadora né não podia ter outra coisa gostei muito dessa apresentação que você fez por isso que eu digo assim ela é muito amorosa você se coloca você coloca toda a amorosidade que você teve nessa relação com com seu trabalho tá então aqui na introdução vou começar aqui fazendo vou só comentar né pra gente fazer alguma discussão eu começo a aqui na na página 25 tá onde eu achei assim muito interessante quando você fala na página 24 no último parágrafo quando você começa falando da organização mundial da saúde do cuidado paliativo e tal e tal como abordagem que ela requer identificação que aí vai a citação da OMS até o psicossocial e espiritual o que que eu achei interessante na colocação que você fez é o que vem a seguir nos cuidados paliativos os protocolos são substituídos por princípios tá e aí vocês podem fazer até depois de uma provocação são princípios né no caso do diagnóstico de enfermagem você tem essa base também maior em alguns princípios e o primeiro deles é a necessidade das pessoas não é então eu eu penso que isso é muito interessante até pelo objeto que vocês estão tratando que é o diagnóstico porque senão as pessoas vão dizer mas diagnóstico também é como um protocolo ele é hard mas a base do diagnóstico de enfermagem ele é diferente ele tá ancorado na necessidade das pessoas que você que você coloca assim foi muito feliz nessa colocação que você fez aqui na página 25 e o cuidado nos princípios por princípios e o cuidado com o indivíduo e sua família são essenciais isso você tá todo o tempo do seu trabalho remetendo o cuidado centrado na pessoa o cuidado centrado no paciente o cuidado centrado nas necessidades daquela pessoa e aí assim eu até coloquei aqui pra se tentar fazer exatamente uma analogia com aqueles fechamentos que você faz com os clusters né porque é isso porque que ele apareceu mais ali se você for trazer os clusters e olhar isso que você escreveu ele retrata a necessidade daquelas pessoas né ele retrata a necessidade daquelas pessoas então aquele diagnóstico é a dor é a incapacidade de se mobilizar e etc né e aí tanto é que você vai adiante eu achei também como o Rinaldo essa introdução sua tá muito boa ela não tá a introdução burocrática qual é o problema mas eu acho que o problema ele tá circunscrito aqui mas de uma forma bem bem calçada com bastante argumento e aí você vai adiante até fiz uma setinha relacionando quando você diz apesar dessa filosofia ser viável etc etc né ao se tornar altamente metastático no caso especial em especial que você coloca do câncer e o indivíduo encontrar-se vulnerável e fágico diante do adoecimento o cuidar terá o maior destaque né aí vem tudo em relação ao que você tava fazendo né e como você colocou a questão do preconceito das pessoas e até no desenho né onde você tem a dicotomia não eu não vou aqui em Brasília eu não sei se tem algum hóspede porque as pessoas têm esse preconceito porque o hóspede ele não é só pra pra câncer o hóspede é pra qualquer uma outra e o hóspede é cuidado paliativo né é cuidado é o que tá que sustenta os hóspedes né é o que sustenta a teoria do cuidado paliativo que você aborda muito bem né então é essa a centralidade que eu acho que seu trabalho traz né é que é a necessidade da pessoa e foi provado isso com os diagnósticos que você fez né bom em relação ao que o Reinaldo colocou da figura abaixo a minha sugestão é que você coloque figura seguir que aí você resolve o problema de ir acima ou abaixo aí coloca seguir pronto que aí você resolve viu Reinaldo isso aí mesmo fechou fechou né aí outra coisa assim nessa mesma direção que a gente tava conversando né aqui sobre essa a base toda desse desse trabalho que foi comprovado pelos diagnósticos você coloca aqui na página 28 né no penúltimo parágrafo quando você coloca assim nas últimas linhas mesmo né nesse contexto o cuidado paliativo e conforto confundem-se porque eles estão muito articulados e você mostrou isso nos clusters né então é alguma coisa que você também pode depois resgatar aí porque tá você você calçou nisso então isso aqui eu achei assim muito interessante e é o contexto né é porque aqui aí você até faz onde o controle de sintomas físicos que aí vem a dimensão física da teoria da côncava né como também os cuidados os aspectos biopsicos sociais e espirituais do indivíduo e sua família são essenciais e eles tornam-se indicadores que evidenciam a excelência de um serviço e o que que faz o processo de enfermagem aí é outra é isso né por que que o Corém diz todas as instituições tem que implantar o processo de enfermagem e o que é que é o processo de enfermagem na sua essência você planeja baseado naquelas necessidades das pessoas pra daí você ter uma qualidade na assistência né e eu penso que não sei se é viagem minha mas eu acho que vocês conseguiram né entrar nessa questão então por isso que eles se confundem que eles se confundem e aí você diz né que aí ele dá ele se torna um indicador um indicador que evidencia a excelência ou não do serviço né então a justifica porque o Corém impôs ah mas por que que o Corém impôs porque ele gosta de impor não você tem a base eu acho que muitas vezes né Rinaldo o que falta nas discussões é as pessoas compreenderem e eu acho que vocês aqui tiveram a felicidade de ir fundo né porque é isso porque todo mundo fala odeio sistematização né Cristine odeio o processo de enfermagem só toma tempo da gente ok mas vamos ver por que né e eu acho que vocês foram muito felizes esse aqui assim esses pontos que você coloca dentro da sua introdução eles foram muito felizes porque vocês deram qual é a base do trabalho que vocês estão fazendo então eu fiz questão de colocar isso mas depois disse não será que eu vou perguntar para Karine se eu estou e para Cristine se eu estou fazendo algumas viagens porque às vezes a gente viaja no trabalho dos outros né Rinaldo e Cristine bom aí tem assim aí nessa mesmo olha aqui eu fiquei assim nessa página 29 que está na introdução ainda no penúltimo parágrafo você volta de novo com essa questão para você ver como ele está bem articulado a enfermagem como parte da equipe contribui à medida que busca atender e ouvir as necessidades do cuidado né as necessidades do cuidado e você coloca mais embaixo quando aí nesse mesmo no parágrafo seguinte aí você fala do processo aí você porta nesse sentido o processo é composto por cinco etapas aí vai falando da etapa estabelecer e propor o plano de cuidados a partir da taxonomia 2 da ANANDA que é o que vocês fizeram aí aqui nesse trabalho ratifica a importância do enfermeiro no processo de cuidar e aproxima a ciência da enfermagem do cuidado e aí você vai mais o julgamento clínico das respostas aos problemas de saúde que na verdade quando a taxonomia está colocando como problema de saúde são as necessidades de saúde daquela pessoa por isso que ele é individual eu você sugiro que aí você ainda coloca onde está aqui nessas três últimas linhas problema de saúde bot barra necessidade de saúde da pessoa porque aí faz todo o sentido porque um plano de cuidado ele é individual ele é individual e porque na época que se colocou a ANANDA não se utilizava muito necessidade de saúde centrada no paciente que eu acho que ele é anterior a essas teorias mas eu penso como sugestão de vocês ousarem problema de saúde barra necessidade das pessoas porque aí ele se torna sensível para poder atender as necessidades das pessoas né aí o que mais né bom aqui a mesma coisa que quando você põe na página 30 ainda na introdução o penúltimo quando você começa a falar da teoria da cólcaba né cólcaba ou cólcaba né Cristina o conforto é visto como um estado e quem estão satisfeitas as necessidades humanas mas não naquela naquela concepção de necessidades humanas básicas das necessidades humanas aí eu também ousaria inovar porque é isso e é isso que você viu que vocês viram no estudo vocês viram dor vocês viram a questão da mobilidade né todas elas como necessidades básicas das pessoas para o conforto é isso que é conforto né bom isso aí aí vem as suas as suas questões né eu eu concordo com o Rinaldo da questão da organização e aí das hipóteses nulas até na hora de fazer nossa leitura na primeira hipótese que está aqui na página 31 aí vem paciente oncológico conserta isso aí pelo amor de Deus tem paciente oncológico vai ao encontro dos sintomas mais prevalentes e quando você faz uma definição lá de como fazer o diagnóstico você coloca como que na verdade você estabelece as características definidoras a partir né de alguns sintomas mais prevalentes que aí você está identificando vai ao encontro das necessidades né porque das necessidades daquela pessoa porque os sintomas mais prevalentes eles vão retratar aí vai te retratar também a característica mais definidora como você fez lá na sua análise tá então eu achei assim muito interessante objetivos também concordo com o Reinaldo tem objetivo aqui que dá uma segunda ou terceira tese e projetos de pós-doc primeiro mas eu tenho algum comentário eu penso que no objetivo geral vocês poderiam né suprimir esse paciente esse oncológico e colocaria analisar o diagnóstico de enfermagem e seus clusters ao conforto e desconforto e sobrevivência de pacientes em fim de vida em fim de vida e e tira diferentes unidades porque as diferentes unidades foi o cenário que vocês estudaram ele tá dito lá no método qual foi o cenário que vocês estudaram eu penso que não precisa você colocar no objetivo geral porque aí você amplia ele mais tá aí vem aquela questão doentes em fim de vida né isso aí agora esses dois últimos objetivos específicos analisar sobrevida e analisar efetividade seria outra outra tese outra dissertação eu gostei como você falou na apresentação que você usou o termo eu até anotei aqui acompanhar né porque o analisar ele implica em vários pontos que você tem que fazer para concluir uma análise e vocês não chegaram a fazer análise então eu acho que como você utilizou na apresentação eu acho que o verbo acompanhar ele fica mais adequado do que eu analisar como sugestão referencial teórico ficou muito bom e vocês fizeram uma excelente articulação permeando né como eu já falei antes o cuidado paliativo e isso tá na sua introdução que isso é muito importante porque às vezes a pessoa faz a introdução e quando chega aqui no referencial teórico a gente se entender onde é que ele apareceu lá dentro da problemática e vocês fizeram muito bem eu acho que tá muito boa tá bem calçada né vocês abordam a questão do a filosofia do cuidado paliativo que tem a ver com os princípios que vocês colocam né e na sequência o que é conforto né e assim esse histórico que você fez da onde veio a teoria da côncava do conforto passando por Orlando e etc né dentro das teorias de enfermagem achei que foi muito bom ficou muito bom muito bom mesmo né e aí quando você começa a falar já na quando você tá abordando a teoria do conforto de côncava na página 44 aí eu chamo atenção de novo para alguns aspectos que você já colocou lá na introdução e que eles aparecem muito bem Karine nos resultados e nas discussões de vocês eu fui assim pegando né que vem na mesma situação a necessidade de conforto e aí quando você vê que você aí define os conceitos deixa eu te dizer é o último parágrafo não é o penúltimo é o último é o último Karine é antes da figura aí que vocês abordam né a medida de conforto e aí como resultado desejável do cuidado de enfermagem e como é que a gente faz cuidado de enfermagem a gente faz cuidado fazendo o processo e para fazer o processo a gente precisa de diagnóstico não é simplesmente a gente botar conforto mas o que é conforto e aí você traz assim muito claramente o conforto é o que ele está dentro dessa necessidade daquele indivíduo e aqui quando você traz aqui quanto aos conceitos que a teoria dentro da própria teoria ela já mostra a necessidade de saúde a necessidade identificada é a necessidade da pessoa e que você identifica como você faz um histórico do paciente para poder você identificar essas necessidades né e ele vem dentro de um de todos os domínios aí que vem a teoria da côncava né que você perpassa todos os domínios que onde ela coloca o que que é intervenção de conforto a intervenção de conforto ela está relacionada com a necessidade específica daquela pessoa e que você só tem condições de fazer se você faz um diagnóstico e planeja as suas intervenções talvez até você botar até uma finalzinho aí que você só consegue fazer isso se você fizer processo de enfermagem senão você não consegue né então assim ficou muito tá muito bom o referencial teórico muito bem escrito só teve aquele problema daquela figura que o Rinaldo já colocou porque não não apareceu né aquelas linhazinhas que ela coloca mas eu acho que tá muito muito bem explicado aí quando você chega no processo de enfermagem que tá aqui isso a gente só tá falando de referencial da 48 olha aqui quando você começa o item 3.3 processo de enfermagem na página 48 aí você fala assim o que é que é o processo de enfermagem ali cessado na prática baseada em evidências o processo de enfermagem integra o cuidado garantindo uma melhor assistência que a gente tava falando antes aqui até quando falou na questão do Corém e qual é a melhor assistência considerando o cuidado como a necessidade é a necessidade das pessoas é isso que vai dar o tom e é por isso que se faz processo de enfermagem e é por isso que o Corém diz que é pra fazer não como uma coisa de cima pra baixo porque eles mandam e a gente tem que fazer senão eles mutam eu quem o diga eu quem o diga então por isso que eu tô colocando aqui e aí porque você botou muito muito sutil então eu pense que as pessoas tem que compreender o que é essa assistência assistência não é nada mais nada menos do que você atender as necessidades das pessoas e como é que você sistematiza essa assistência com o processo então não é que o Corém queira ser apesar dele ser né Rinaldo apesar dele ser regulamentador o processo desobrigatório exatamente mas ele tem uma razão e ela tem que ser explicitada para as pessoas comprarem e eu acho que é aí que esse trabalho da Karine e da Cristine traz uma grande contribuição porque eles vão afundo saindo dos clichês entendeu processo conforto conforto é o que conforto é tudo não depende depende da necessidade daquela pessoa né então eu acho que ele tá muito assim tá bem calçado né é e aí na 49 aí só tô dando elementos aí Rinaldo discute lá no conselho na 49 aí no comecinho o processo de enfermagem garante a identificação e priorização das principais necessidades e quando você colocou no cluster você priorizou porque o que apareceu mais evidenciado se ele é baseado em evidência foi o que ficou mais presente né enfim eu achei que foi muito bom ficou muito boa essa construção merecia assim um capítulo bem assim interessante até um livro né porque a gente tem que desmistificar essas coisas né aí você fala do do diagnóstico né você traz de novo aqui no final do quando você da página 50 quando você começa a falar do diagnóstico você traz a questão do julgamento você tá vendo que tá tudo muito bem articulado nesse estudo né deixa eu ver o que é mais Cristine sabe que eu falo muito ela tem que me dizer as horas hein Cristine você sabe o que eu falo você tem que me cortar né o Ricardo colocou aí um cronômetro pra gente aí em cima 34 minutos acho que tá batendo aqui com o que eu tô ah tá tá certo então tá o meu tá mais ou menos próximo com 5 minutos eu descontei um pouco aquela parte inicial então tem 5 minutinhos aí que você só falou uma coisa mais inicial mas pode ficar tranquilo tá bom tá bom aqui também nessa página 52 quando você ainda tá falando da taxonomia da Nanda que você falou da Nanda 1 depois você fala da Nanda 2 aqui na 52 onde você começa esse parágrafo assim as características definidoras são indicadores barra inferências observáveis que se agrupam como manifestações de diagnóstico que são os sinais que você chamou lá sinais e sintomas né na se a gente for fazer a leitura pelo diagnóstico de enfermagem você tá falando de característica definidora ou de inferências observáveis que era o que você chegava aplicou os instrumentos e conseguia observar né só pra poder dar essa bom deixa eu ir adiante aqui então eu penso assim tá muito bom a parte de da questão da que você colocou do processo diagnóstico né como é que vocês fizeram a análise né o agrupamento das evidências a comparação né eu achei que ficou muito boa muito bom os sinais e sintomas eu gostei também dessa questão do cluster onde você fez toda né recuperou várias coisas aí eu até coloquei aqui porque naquela página 52 a gente tava falando do questão do do sinais e dos sintomas eu botei aqui falar de cluster você põe no último parágrafo subentende-se em realizar o agrupamento de sinais e sintomas que nada mais é do que as características definidoras e as evidências que você tá vendo ali tá talvez vocês puxem isso um pouco pra si com algumas palavras porque esse estudo de vocês ele tá ele mostra isso né puxar como autoria né Cristine que aí na 57 quando vocês colocam né que na 57 né falando do cluster né que tá baseado no agrupamento e na relação clínica de dois ou mais sintomas que na verdade na enfermagem você tá agrupando algumas características né definidoras né e aí você coloca nesse parágrafo aqui que é o segundo da página 57 nesse sentido considerando que a enfermagem tem um papel significativo no manejo de sinais e sintomas eu acho que aí você pode dizer assim esse manejo o que é que significa esse manejo de sinais e sintomas pra gente e pra o diagnóstico eles são características definidoras e são inferências que elas são observáveis né dedica-se normalmente ao estudo de cluster e surgiu com a proposta para os diagnósticos de enfermagem mas puxar já pra o pra forma como é abordado na taxonomia da Nanda tá olha aí porque a identificação dos clusters possibilita uma maior acurácia e maior efetividade nas ações e no manejo trazendo como consequência a melhoria da qualidade de vida ou a melhoria do conforto como você assumiu no estudo né então eu acho que assim se você vai trazendo pro diagnóstico que tá como ponto né central aí vem vem outra questão que você dividiu né você fez o diagnóstico de risco não foi o diagnóstico focado no problema e qual foi o outro promoção promoção aí nesse último último aqui parágrafo dessa página 57 olha o que que vocês colocam aqui a minha sugestão que vocês puxem pra isso que vocês fizeram ratificando a motivação do estudo o uso da técnica metodológica de agrupamento está a possibilidade de predizer sinais e sintomas então ele não somente eu acho que aí traz o que o Rinaldo chamou atenção porque aí aqui vocês podem trazer isso no momento que ele prediz ele está apontando o risco e no momento que ele identifica aquela necessidade ele está identificando o problema né então e aí você bota que eles aparecem né já que esses aparecem conjuntamente possuem uma interdependência que no dentro da concepção dos diagnósticos de enfermagem eles têm classificações distintas do problema do risco e da promoção tá então porque vocês viram isso né e vocês chegaram a mostrar lá nos resultados é mais é fácil pra gente ficar falando depois tá tudo pronto pra gente ler né porque a gente vê resultado a gente vê tudo e vai e volta e faz bom a questão o método eu acho que tá bem bem claro né assim todo o tamanho do estudo né e a fortaleza que ele tem né a única coisa que eu vi aqui mas ele tá mais adiante porque tem um momento eu entendi depois que você veja bem aqui Karine no local do estudo talvez se você explicitar aqui ficando pra adiante fica mais fácil porque eu dá pra ver que você colocou hospital A e hospital B o hospital A é o hospital especializado e o hospital B é o hospital geral tá talvez seja interessante porque aqui nesse no item 4.3 na página 60 você diz duas unidades hospitalares diferentes uma especializada cuidados paliativos né aí você botou é de oncológico é uma instituição de saúde pública terciária nominada aqui de hospital A mas essa é a especializada talvez você explicitar aqui que você tá falando da especializada pra quando o leitor ir pra adiante no texto ele não ficar em dúvida que tem outro ponto que eu fiquei em dúvida tá é só pra dar mais mais clareza não não afeta em nada porque aí quando chega na página 61 você faz é você no primeiro pará coloca já unidade 1 já unidade geral pertence ao hospital B o qual também assiste conforme ok os princípios e atende a partir dessa filosofia aí eu coloquei atenção nisso é só pra poder você colocar lá que aí a pessoa já vai sabendo porque quando você começar a usar hospital A hospital B aí todo mundo já entendeu lá em cima que é um especializado e o outro e o outro é geral aí vem aqui porque aqui quando você chega na casuística que tá na página 61 também aí o que é que ocorre quando você fala do cálculo amostral um estudo de fluxo de paciente qual indicou que a unidade especializada aí você já não fala mais que é hospital B que é hospital A aqui você tem que botar bota entre parênteses hospital A e o outro na unidade geral o hospital B porque foi aqui que nessa hora que eu tive que voltar lá pra poder conseguir né ver direitinho mas eu acho que assim que ficou bem gente eu não sei como é que vocês deram conta desde a qualificação que eu falei gente vocês vão usar esses instrumentos todos Cristina gente gente foi demais foi demais agora aqui aqui nessa página 65 do método é só pra poder esclarecer né é porque aqui quando você começa a falar as escalas né eu vocês colocaria logo direto aqui os instrumentos escolhidos foram tais 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 para avaliação e todos validados no contexto brasileiro porque eu acho que faltou colocar isso você falou na sua apresentação mas eu até no coisa ficava em dúvida se esse se o ESAS ele tinha validação pro o Brasil eu só descobri o do PPS porque era o mesmo autor que colocava tá então eu penso que é importante você colocar aqui que aí ele dá mais como você colocou na apresentação Karine tá ótimo mas assim é um trabalho esse PPS só descobri que ele era validado aqui porque o campus ele aparece citado em duas páginas seguidas em todos os parágrafos talvez você só coloque assim em vez de colocar todo colocando campus 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 que ele começa do 68 e vai um dois três quatro cinco seis seguidos só com o campus aí de repente você coloca né segundo mesmo autor alguma coisa assim tá mas é só uma questão boba de de forma mas é interessante tá o ESAS também colocar a validação né que aí eu entendi que foi esse Monteiro e Almeida e Cruz e ainda fez exame físico de todo mundo o estudo piloto o estudo piloto também eu vi na na qualificação ficou ótimo e você explicou bem que eles não participaram é uma análise super análise estatística dos resultados né o que eu iria comentar deixa eu ver aqui o que é que eu coloquei tem algumas questões só além eu acho que o o Rinaldo colocou bem aquelas aquelas questões 86 deixa eu ver o que é que eu vi aqui 86 ah isso aqui porque você eu até coloquei aqui também pra poder sugerir pra vocês quando você aponta tá aqui na 86 né aquela questão de mais conforto e menor conforto dentro do do hospital A e do hospital B talvez na discussão ou então lá na onde você for colocar agenda futura que vocês não colocaram e aqui tem agenda futura é de fazer um estudo né porque se você olhar os dois as duas instituições ok enquanto princípio elas usavam o mesmo princípio mas o que é que a gente pode inferir do mais conforto e menor conforto você tem uma equipe como você mesmo falou no no especializado que ele tá completa e ela é treinada para no geral você tem uma equipe que ela não tá completa como você mesmo colocou e possivelmente ela não tenha o mesmo treinamento que a outra equipe do especializado aí a questão é será que o treinamento e o preparo dessas pessoas elas também não interferem no conforto né eu acho que não é o seu estudo você não ia queria responder isso mas é uma questão que você coloca para que venha outros estudos futuros que é uma indagação que esse resultado pode te dar a carinha né será que a falta de né porque pode ser às vezes eles têm protocolos muito mais definidos para diminuir a dor você viu que no outro tinha bastante dor né e no e no especializado não então eu penso que vocês poderiam colocar isso na discussão né porque as outras questões deu para ver assim o tempo em meses ele interfere interfere sim né e até pode interferir não não sei se dá para fazer agora ou se pensar só será que se a gente fizesse assim pegasse quem tem o tempo x y e z e comparar lá com o domínio da transcendência porque você fez aquele quadro que é ótimo onde você põe coisa o domínio e você põe tudo será que essas pessoas que o tempo ele interfere na transcendência no alívio ou na 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 questão da tranquilidade pode ser né porque se eles tiverem diferenças ali pode ser que interfira né que aí você pode ter mais um elemento né deixa eu ver o que é mais é muita coisa tem muito tem muito resultado dá para fazer um monte de artigo né Cristiane olha que engraçado né os pacientes com conforto apresentaram significativamente maior número de diagnósticos de enfermagem mas quando você vê nos clusters deixa eu ir adiante aqui então de resultados eu estava querendo comentar essas questões e aí vem os diagnósticos né que eu acho que assim outra coisa que pode interferir porque o domínio 13 de crescimento e desenvolvimento né que são que não tiveram diagnóstico representados porque você só tinha adulto 58,6 de idade não é isso então certamente o domínio não ia aparecer aí né do crescimento e desenvolvimento e a promoção também eu acho que vale fazer esse adendo porque mesmo que ele tenha aparecido bem pouquinho pode ser que o geral é que tenha interferido aí a unidade que caracterizada como geral pode ser que ela tenha interferido mas é normal que ele não tenha aparecido quase diagnóstico nenhum pela própria condição né a sexualidade também né que é difícil as pessoas falarem e você teve mais mulheres do que homens né também né e as mulheres aqui o diagnóstico de promoção três mas possivelmente eles tenham vindo lá do geral né e o de risco é nove assim que é super interessante quais seriam quais seriam essas características definidoras do risco aqui para poder você fazer uma intervenção mais acurada ali tá e o com foco no problema que o na verdade não é o problema não é o problema não é não Karine na verdade é a necessidade daquela pessoa até você pode sugerir lá como o Rinaldo já sugeriu que vocês coloquem na Nanda né então deixa eu ir adiante aqui 52 Cristina já vou deixa eu ver aqui bom eu fiz assim os comentários mais gerais mas eu gostaria só de chamar atenção em aqui em alguns aspectos eu penso que a limitação é super importante né mas eu acho algum só umas ponderações que teve algumas questões que vocês colocaram como limitação que eu acho que que não é bem limitação não por exemplo aquela questão do porque se vocês pegaram cuidado paliativo a teoria do conforto tinha algumas características pela própria sustentação teórica que ele não pode estar dizendo que é porque essa amostra porque você tinha uma determinada amostra que você tinha que tinham que ter aquelas condições então na minha avaliação não é amostra porque o referencial teórico de vocês eles eles tinham que ter essas características da amostra então eu acho que a amostra ela não é um limitador a limitação eu gostei muito desse dendograma com vocês podiam colocar assim na lateral o nome que você deu de cada um desses domínios eu acho que ficaria bem interessante porque você falou mas aí você podia colocar qual foi a denominação que você deu ela está muito interessante muito interessante o meu saiu colorido viu Rinaldo porque o meu está na tela está fazendo inveja estou fazendo inveja estou fazendo inveja Cristiane deixa eu chegar lá já no para a gente discutir eu nem vou parar aqui na discussão que eu acho que já foi muito bem é só naquela questão das limitações que eu acho que e agenda futura que eu tenho algumas sugestões para vocês porque essa questão você coloca limite que é super importante que todo todo estudo tem limite nenhum não existe estudo que não tenha limitação então isso assim é fundamental análise prospectiva para 160 e poucos a única desvantagem dele vir aqui é da gente ter que ficar correndo com isso limitações está aqui está a presença de duas unidades de internação a qual foi evidenciar a diferença eu penso que as duas elas não são limitação não você sorteou e você tinha esse risco então isso não é limite porque você fez o sorteio seguindo as regras né e você ia ter uma diferença estatística ou não se não tivesse você ia dizer assim olha realmente o princípio do cuidado paliativo a filosofia do cuidado paliativo ele está bem assimilado mas não está né então eu penso que isso aqui também não é não é limite tá é déficit de entendimento raciocínio eu botei aqui o que ah isso aqui eu até botei ponto positivo você botou no limite eu botei que era ponto positivo deixa eu ver o que é que foi Karine 163 na 1 2 3 4 4 parágrafo o fato é que as avaliações dos portadores doenças oncológicas qual pesquisador não se preocupa com o diagnóstico específico mas sim com a avaliação integral diminuir assim a construção de diagnóstico focado focado no participante buscar não aí foi positivo porque aí não é isso é um ponto positivo porque você baseou na necessidade da pessoa você buscou minimizar as inconsistências tá então isso não é limite a questão da amostra eu já falei porque não está na amostra porque a amostra ela tinha que ter essas características Karine porque você está trabalhando com referencial de cuidado paliativo deixa eu ver o que mais ai adorei essa parte aqui chega eu chorei 164 tão difícil quanto desafiador muito sensível bom e aí só como sugestão agora tem uma agenda futura né eu concordo com o que o Rinaldo propôs né da questão da da Nanda eu acho que é uma agenda futura tá a questão do da adaptação que você fez do instrumento da coca para você aplicar nesses pacientes né ela pode ser uma agenda futura onde você aplique com outras realidades para poder ver se você tem essa mesma esse mesmo resultado ou colocar uma questão que você achou de falha que é em relação aos cuidados ambiental tá eu acho que isso também você pode colocar como agenda futura então é isso 58 2.14 eu nem deixei a Karim falar fale Karim falou tudo Diana eu anotei tudinho aqui né essa coisa da agenda futura que o Rinaldo até já tinha proposto né dessa questão de reviver na taxonomia e discutir outras coisas e eu fiquei tão emocionada assim né porque na nossa qualificação você falou assim Karim tá faltando estado da arte tá faltando e eu fiquei nas minhas leituras e tentando buscar essas conexões e eu fico muito feliz de ter alcançado né e realmente foi um estudo muito difícil até hoje eu não sei como eu consegui mas tá sim ficou mas o fato que a gente concluindo né ficou lindo tá redondinho eu acho que eu concordo com o Rinaldo dá pra fazer mais vários alguns estudos e eu acho que você deve ir pra fazer o estágio pós-doutoral mesmo aí junto com com a professora Cristine põe o Rinaldo na equipe também né que eu acho que dá um isso gente não tem não tem esse estudo ele tem ineditismo né e às vezes a gente fica muito assim pra gente reconhecer isso e é tanto é que esses três artigos esses são os que vocês começaram né eles já foram e já vieram com algumas observações super interessantes né parabéns eu acho que tá assim muito linda desculpe ter demorado tanto uma sessão de parabéns eu acho que é um estudo inédito muito obrigado Diana só agradecer muito obrigada pela sua participação foi excelente eu acho que todas essas suas observações suas reflexões são muito boas eu compartilho eu gosto muito de ficar te ouvindo então acho que acho que é isso assim acho que a gente conseguir esse estado da arte eu acho que é uma é um alcance né muito muito bom pra gente é uma satisfação muito grande né então muito obrigada viu Diana obrigada aí pelas suas contribuições eu agradeço ter tido a oportunidade de ler esse trabalho maravilhoso ficamos muito satisfeitas obrigada e agora a gente a gente parte então pra a arguição da professora Cristiane Vazquez mesma coisa são 30 minutos de arguição 30 minutos de resposta ou a critério de vocês duas tá muito obrigada obrigada Cristiane que na surpresa né e e a gente tem só que por ter feito essa leitura pra gente e aí eu passo a palavra pra você obrigada eu agradeço o convite a oportunidade de estar aqui hoje né compartilhar tanto esse momento né e aprender muito né com o Rinaldo com a professora Diana eu não sou perto no assunto de diagnósticos eu sou oncologista da banca né então é muito bom pra mim também foi muito bom ouvi-los né pra a gente sempre aprende muito nessas com os colegas durante as as arguições né então eu agradeço o convite de vocês pra fazer pra fazer parte da banca né é ontem à noite a professora Paula entrou em contato comigo eu já tava lendo o seu trabalho porque eu queria estar presente mesmo que eu não participasse ativamente né e aí ela me deu essa missão de estar aqui presente hoje com vocês né então inicialmente eu parabenizo você professora Cristine pelo trabalho né acho que os outros professores já falaram o quão grandioso foi o trabalho que vocês fizeram né e realmente tá um trabalho muito bonito é eu me vi em alguns momentos assim no seu relato em relação quando você agradece você apresenta né que você coloca você fala o tanto de esforço que você empenhou né durante esses quatro anos e o quanto de abdicação né porque a gente acaba durante o doutorado a gente deixa de fazer muitas coisas que a gente gostaria né o convívio com a família às vezes com os amigos é uma viagem que você não pode fazer porque você está coletando dados né então tem muita essa questão é e eu me vi muito representada aqui na sua fala tá e acho que é isso mesmo né você fez um trabalho brilhante e precisou dessa abdicação durante esse durante esse período né e foi e você colheu um fruto vários frutos né muito importantes né em compensação essa sua dedicação essa sua abdicação de outras de outras coisas né bom então como a professora Diana professor Rinaldo já fizeram essa avaliação muito detalhada minuciosa em relação a parte dos diagnósticos e do referencial teórico em si né eu me debrucei mais sobre a parte metodológica e algumas questões dos resultados que eu fiquei curiosa e eu queria fazer uma reflexão aqui com você é eu vou começar então se você optar eu não concordo que você deva tirar outros pacientes a caracterização dos pacientes né eu acho que são pacientes com câncer e eu acho que esse é o resultado que você encontrou para os pacientes com câncer talvez se você aplicasse o mesmo os mesmos instrumentos fizesse o estudo com outra população você teria encontrado resultados diferentes né a gente não sabe mas fica a sugestão da professora Diana né de deixar só indivíduos se você optar por deixar os indivíduos oncológicos eu só queria fazer a sugestão de substituir o termo oncológico por indivíduos com câncer tá nos estudos de oncologia hoje em dia a gente não utiliza mais essa nomenclatura de chamar os pacientes de pacientes oncológicos a gente sempre se refere a doença que eles são portadores né com câncer com diabetes com hipertensão tá é só essa sugestão eu vou eu vou fazer só uma ressalva aqui na introdução quando você coloca na página 24 que você traz as estimativas do INCAM né pra número de casos de incidência de casos novos de câncer pra esse ano você coloca você coloca 625 mil casos novos de câncer pra cada ano então essa estimativa ela tá válida até 2022 né é sempre assim que eles fazem a publicação eu só queria que você fizesse a correção seguinte que entre os sítios mais incidentes estão a pele e aí você coloca entre parênteses melanoma na verdade os tipos de câncer mais incidente é pele não melanoma tá só fazer essa correção e aí você vai ter aqueles cânceres de pele né carcinoma base celular espino celular que são os mais comuns né relacionados a exposição solar principalmente é só fazer essa correção que são cânceres de pele não melanoma tá e aí nos seus objetivos lá na página 32 realmente você fez um trabalho super extenso né que dariam dois três doutorados né acho que professor rinaldo professora diana concordam né e também concordam com isso mas eu queria te fazer uma pergunta em relação ao seu último objetivo que você coloca analisar a efetividade do cuidado paliativo exclusivo no manejo de sintomas você acha que você atingiu que você conseguiu avaliar analisar a efetividade do cuidado não né inclusive a professora diana ela sugere em vez de analisar né o acompanho eu acho que eu identifiquei que o score diminui né dos sintomas dor da tristeza mas realmente eu não fiz uma análise né certo porque você teria você teria na verdade era um outro estudo né pra você fazer essa avaliação da efetividade né eu já tenho que avaliar pra em vez de analisar acompanhar eu só vou ter que rever porque tem acompanhado acompanhar e depois eu exato exato é você teria que avaliar as intervenções em si que foram feitas né pra você conseguir verificar se elas foram efetivas ou não né então é isso desculpa eu acho que eu perdi aqui a hora que a professora diana comentou sobre isso eu tava acompanhando mas passei batido então no método na página 59 você começa falando de um levantamento bibliográfico né e aí você fala no finalzinho dele desse item que toda a leitura permitiu a compreensão do estado da arte da tese né eu entendo Karine que foi uma é porque quando você coloca no método né eu espero ver o resultado dessa metodologia como um resultado da sua da sua tese né e na verdade você pelo que eu entendo você fez esse estudo pra descobrir qual é o estado da arte e pra trabalhar na sua introdução foi isso é a minha compreensão tá correta então eu sugiro que você retire essa informação daqui né porque assim quando a gente olha pro método né eu vou ver o que você fez e eu espero que essa metodologia que esse passo a passo o resultado disso esteja representado lá na sua sessão de resultados né e aí é você fez esse levantamento bibliográfico né buscou livros outras fontes que não artigos mas pra embasar o seu referencial teórico a sua introdução né então eu acho que fica um pouco deslocado essa informação aqui na abertura do método tá eu sim eu recomendaria que você suprimisse essa informação bom aí lá na página 53 eu queria só fazer uma reflexão com você em relação às suas variáveis é você coloca como variável dependente ou desfecho que é o conforto né e aí você elenca uma série de variáveis variáveis é são explicativas né mas aí o que que eu senti falta primeiro nessa tabela dois você coloca variáveis independentes o título dela é independentes mas você coloca todas as variáveis as explicativas as o desfecho né sua variável dependente também tá aqui dentro então assim é você poderia substituir o título da tabela pra que ele represente exatamente o que você tá apresentando na tabela tá e eu sinto falta de de ver aqui na sua descrição das variáveis as suas variáveis principalmente sua variável desfecho de uma forma mais detalhada né então o que que você considerou o conforto como que você mediu o conforto é isso essa questão da avaliação do conforto foi uma coisa que pra mim ficou um pouco eu fiquei me perguntando mas e aí ela mediu o conforto uma vez só mediu junto com as outras escalas que você aplicou semanalmente né ficou essa dúvida pra mim aqui enquanto você tá explicando o método eu vi lá na frente depois a hora que você apresenta o resultado que você discute os seus dados que você fala que mediu uma única vez né então eu acho que é interessante você trazer pra cá explicar muito detalhadamente o que você entende o que você considerou o conforto como você mediu o conforto quantas vezes você avaliou o conforto tá é muito importante essa etapa aqui que a gente mais a descrição das variáveis né e achei super interessante que você coloca como que você vai medir então se ela é uma variável categórica numérica binária o que que ela é isso é muito importante depois quando a gente vai fazer a análise de dados né especialmente pra decidir o tipo de teste que você pode aplicar né em relação a isso então mas eu eu senti falta de você descrever um pouco melhor assim na verdade trazer essa essa descrição pra esse item e também entendo que você tem aqui dois desfechos você tem um desfecho primário você tem um desfecho secundário que é a sobrevida você chegou a pensar nisso? não eu acho que você pode considerar a sobrevida como um desfecho secundário do seu estudo né porque você tá avaliando a a sobrevida também em relação ao conforto né então você tem essa questão do conforto como o seu desfecho primário é o o principal elemento do seu do seu estudo né mas você também trabalha a sobrevida e a sobrevida não aparece aqui nesse momento a gente vai ver a sobrevida só lá na frente quando você fala sobre os resultados em que você faz a análise de sobrevida e apresenta lá a curva de fapla maia né então acho que é importante trazer pra cá acho que vocês podem sim considerar como um desfecho secundário do estudo e faz essa descrição né é o que que você considerou sobrevida por exemplo o que que você considerou como sobrevida é uma pergunta pra mim é é é ela com um desfecho né mas eu fazia esse acompanhamento e a partir daquela curva eu identifiquei que pacientes com conforto total ou com conforto com cluster 1 ele tinha menor tempo de vida então tinha uma morbidade né mas realmente eu não caracterizei isso como eu fiz com conforto né o maior conforto era com pontos 90 pontos acima na escala eu não eu não fiz esse estudo inclusive da sobrevida dos pacientes pra fazer essa reflexão na discussão sabe o paciente tem uma sobrevida de quanto tempo depois tem indicado cuidados paliativos e fim de vida pra ele eu não fiz esse tipo de discussão talvez mesmo porque eu não pensei na sobrevida como um desfecho mas Karine eu acho que você tem esse dado né não é uma coisa assim que você não coletou você tem esse dado então assim eu lendo o seu estudo eu entendi que você tá considerando como sobrevida porque assim a gente não não é só óbito né que a gente pode considerar como sobrevida a gente pode considerar um acontecimento de um desfecho que a gente tá avaliando então se eu tô avaliando cateter por exemplo a minha área de estudo né eu posso considerar o tempo de sobrevida do cateter como a primeira vez em que ele aparece que ele tem uma obstrução por exemplo né então nem sempre o óbito a gente precisa considerar óbito pra caracterizar sobrevida então por isso que eu chamei atenção aqui pra você você pode sim considerar a sobrevida como um desfecho secundário você tem esses dados e aí eu entendo que você nesse caso usou óbito né porque é quando o paciente eu entendi a sua pergunta como é o óbito porque na minha visão era somente esse tipo sobrevida não por exemplo como você trouxe pra me exemplificar no cateter né sim sim é a gente pode né considerar na verdade você considera você pode considerar o desenvolvimento do desfecho de interesse né que você está estudando no caso aqui você está avaliando o óbito né então eu acho que você pode sim trazer esse dado existe você tem esse dado no seu estudo né é você pode trabalhar com tempo médio de sobrevida você pode pegar o tempo de sobrevida de cada paciente calcular a média desses desses tempos né e aí você trabalhar com e apresentar esse dado então tempo médio de sobrevida foi de quanto tempo foi um mês dois meses né você acabou acompanhando eles por um período curto de tempo a sua intenção era fazer isso por seis meses né mas pelas condições da pelas características da amostra você acabou acompanhando por menos tempo mas então utiliza isso você pode muitas vezes traduzir isso para semanas né se o paciente ficou às vezes num você tem um tempo menor que um mês então você pode traduzir para semanas para dias isso você define a melhor forma de apresentar o dado tá mas eu tenho certeza que você tem essa informação que você deve ter coletado isso para todo mundo para traçar aquela curvinha de Kaplan você tem esse dado com certeza então acho que só precisa trazer ele aqui como um desfecho secundário que é importante né você depois fez toda essa análise por cluster então é importante você apresentar ele aqui como como uma variável de destaque né do seu estudo tá então era isso em relação às variáveis muitas coisas a professora Diana o professor Rinaldo já colocaram o bom de ficar por último é isso né que é você mesmo eles já abordaram muitas coisas bom aí eu queria só ir lá para a página 74 em que você descreve o seu estudo piloto e aí é uma pergunta para você o que você modificou nos seus procedimentos de coleta de dados depois do piloto então o que o piloto construiu para você o piloto me ajudou na construção do instrumento né eu alterei várias coisas depois que os peritos sugeriram eu ainda alterei alguns casos o instrumento estava muito extenso eu cansava muito esse paciente essa pessoa né e aí às vezes eu tinha que retornar várias vezes porque ele se cansava porque ele sentia dor então por exemplo o instrumento da Côcava o primeiro que eu apliquei era aquele CQG né que era o conforto global e eu consegui então eu substituí pelo End of Life então essas modificações aconteceram depois do piloto então o piloto além de me ajudar de eu colocar o ponto de corte do conforto me ajudou também no instrumento e me ajudou a me calibrar né as questões negativas no End of Life eles tinham muitas dificuldades então a gente fez a régua como se fosse aquela escala visual da dor então e ele apontava então ele me calibrava pra eu poder conseguir executar né ok então eu vou pedir conte a sua história né isso é muito importante é muito importante a gente saber não só que você utilizou o estudo piloto pra calcular a amostra né é que essa essa calibração de instrumento ela é muito importante então você a sua tese ela vai ficar disponível pra o mundo inteiro acessar né se você der o consentimento claro é e e ela acaba sendo um referencial pra outras pessoas que estão desenvolvendo um estudo como você né um estudo parecido com o seu então a gente precisa contar a nossa história né de como você fez o que que você modificou então da sua coleta de dados a partir do estudo piloto e aí aqui você conta uma história mas você conta uma história curtinha e que a gente só descobre essas coisas que você foi estabeleceu o ponto de corte em 90 que você modificou o instrumento que não tá usando mais o GCQ e você passou a usar o End of Life né então a gente só descobre isso depois lá muito na frente que você que você fez essas modificações pelo estudo piloto então tenta trazer um pouquinho dessa informação aqui e discutir não discutir mas dizer o que que você modificou a partir do seu estudo piloto né de que forma que ele contribuiu pra você estabelecer esse método da forma como você estabeleceu tá uma questão que pra mim também ficou um pouco que eu fiquei em dúvida em relação ao a periodicidade de aplicação das escalas tem uma parte aqui que você fala em segmento da amostra na página 75 né e que você fala que foram aplicadas semanalmente mas lá na página 70 quando você tá descrevendo a escala de Edmonton você fala em aplicação mensal deixa eu procurar na página 70 isso aí outro instrumento aplicado foi o Edmonton qual é o instrumento valioso a escala consílio sendo ausência sintoma pra mim tá na primeira linha aqui outro instrumento aplicado na admissão e mensalmente errada tá errada então tá jóia depois eu só corrigi né que eu fiquei na dúvida eu falei mas será que foi só que foi semanal ou alguma coisa ela valiu mensal e jóia então tá ótimo só uma um errinho de digitação ali né certo e aí eu vou passo lá pra parte de análise estatística na página 77 em que você coloca como é que foi a estatística eu achei a estatística bem pesada do teu estudo né assim você fez muitas análises como é que você fez eu fiquei curiosa em saber isso você contratou um estatístico você acompanhou esse processo discutiu com ele como que foi isso eu tive dificuldade com o meu estatístico né porque inicialmente eu queria fazer os clusters dos diagnósticos de enfermagem que eu queria avaliar se aquele diagnóstico ele tinha relação com conforto e mais do que isso se a conexão deles aumentava ou diminuiu o conforto e o meu primeiro estatístico ele não conseguia fazer o cluster porque ele fazia o cluster das pessoas e não do diagnóstico então ficou aí eu falei infelizmente você não está conseguindo pensar do jeito que eu quero aí eu contratei uma nova estatística e aí sim a gente sentou várias vezes ela fez várias várias questões para mim inclusive inicialmente vocês veem que eu começo fazendo avaliação das variáveis né independentes das explicativas e aí depois ela falou Karine mas você não pode falar de causalidade aqui para você falar de causalidade você vai ter que fazer uma regressão logística uma regressão linear aí ela começou e aí eu fui fazer um curso de estatística também para eu tentar conversar com ela né sim por que eu vou fazer uma logística e uma linear porque na logística eu tinha um ponto de corte na linear eu não tinha né então aí avaliando se aumentava o conforto e aumentava aquela variável então foi uma construção conjunta né minha e da estatística e foi ótimo porque essa questão da regressão da causalidade para mim ela já estaria comprovada com meu P significante menor que 0,05 e aí eu me conto não dessa necessidade de eu fazer a regressão aí sim né porque eu falava não mas eu quero saber a causa isso causa o menor conforto aí ela não então você tem que fazer uma regressão e aí foi nesse processo porque quando eu trouxe para ela né eu trouxe as minhas hipóteses e aí ela foi trazendo como é que a gente faria né entendi é porque a parte da análise é uma parte que nos dá muita a gente fica um pouco aflito até porque é difícil a gente encontrar eu acho que assim às vezes eu brinco né eu falo que a nossa relação com o estatístico eu acho que ela é muito parecida com a da pessoa que faz terapia né que procura um psicólogo assim então a gente tem que encontrar alguém que entenda as nossas questões né assim as nossas hipóteses as nossas questões de pesquisa e nem sempre isso é fácil né porque eles têm a formação na área na estatística né é difícil você encontrar alguém que faz esse que transita entre a estatística e a a parte da saúde mesmo né do paciente então às vezes a gente tem realmente tem dificuldade com isso né e que bom que você encontrou essa outra pessoa e que você foi estudar também né isso é importante né você entender o que que esses dados significam né o que que eles querem dizer né eu sou uma apaixonada por estatística eu tô voltando recentemente do meu voltei recentemente do meu pós-doc em estatística então vou pegar no seu pé um pouquinho com algumas coisas tá não é de chatice não mas é pra você melhorar tá a apresentação dos seus resultados é então eu vou começar assim lá na página 77 quando lá na na sua quinta hipótese você fala em acompanhar a evolução dos sintomas durante a internação até o desfecho qual é o desfecho que você tá falando aqui é óbito isso tá então assim o que eu aprendi com a minha orientadora que é biostatística né é que a gente precisa deixar muito claro nessa parte aqui da análise o que a gente fez exatamente né porque é assim ela você tem que dizer exatamente o que você fez assim como no método né qual foi o passo a passo do seu seu caminho metodológico então pra análise estatística ela fala que é importante a gente também fazer isso pra que alguém pegue o seu estudo e fale assim mas por que que ela calculou uma regressão logística né então a pessoa vai ler o seu item de análise estatística e vai entender por que que você calculou que variáveis você considerou porque você tem uma variável dicotômica que não pode fazer uma média você tem que usar mediana então assim né todos esses detalhes são importantes de estarem aqui então eu acho que você pode colocar aqui até o desfecho óbito né porque pra identificar exatamente o que você tá considerando aqui se aplicou o teste não paramétrico de Wilcoxon variado vocês consideraram a amostra inteira pra esse teste não foi 66 pacientes é um acompanhamento até coloquei lá na apresentação né na primeira semana a gente teve uma perda praticamente de idade né de 33 pacientes e depois a gente teve uma perda de 7 sim é então assim a gente considera a amostra inteira mas aí na segunda semana os 33 e no caso na terceira semana os 26 né tá é por isso então que ela considerou a usou o teste não paramétrico né porque vocês tiveram muitas perdas ok aí é só então Karine coloca assim ó ao invés de você colocar entre duas amostras relacionadas porque isso pode dar a entender pra gente você tá falando de dois grupos diferentes e não né você tá falando da avaliação do mesmo sujeito no dia 0 depois esse mesmo sujeito foi avaliado no dia 15 não sei depois no dia 35 por exemplo né então coloca assim entre a primeira segunda e a terceira avaliação acompanhamento dos sintomas durante a primeira segunda e terceira isso avalia a mediana das diferenças entre a primeira né essa diferença entre a primeira a segunda e a terceira avaliação que foi isso que você fez né você fez três avaliações não é isso só pra ficar porque eu acho que você coloca duas amostras dá a impressão de que você tá falando de dois grupos diferentes e não é isso né que você fez certo é então assim no resultado depois você dá uma olhada no seu resumo você fala no período de coleta de dados em 2019 aonde qual parte depois você dá uma olhadinha porque eu me confundi aqui no resumo tá coleta de dados de fevereiro a novembro de 2019 mas no seu resultado você começa a dizer fevereiro a novembro de 2018 só pra você depois acertar qual que é o ano correto aí verdade tá depois vamos então analisar a sua tabela cinco lá na página 83 83 isso tá eu fiz tanta anotação aqui vamos lá bom o que que eu imaginava ver primeiro né primeiro você fazer uma exposição dos resultados dos resultados brutos o que quanto de conforto esse paciente teve quantos qual foi a a o score médio desse paciente que respondeu a sua a sua participou da sua pesquisa né o que me incomodou um pouquinho foi que você deixou pra mostrar esses dados lá na frente e você já mostrou as associações então assim é normalmente a gente primeiro vai falar né sobre os resultados brutos então assim o que que você encontrou e depois a gente mostra as associações né o que que tá associado uma coisa com a outra mas uma coisa que é eu acho que você você foi muito contida e você não disse se as coisas tem associação ou não né é você fez os testes de associação você apresenta as tabelas de associação e aí tá correto você usou aqui quadrado pra fazer isso né é mas aí você fica falando assim ou houve diferença estatística ou não houve diferença estatística então assim você tá avaliando a associação então pode escrever não fique com medo de escrever houve associação ou observou se a associação entre a variável x e y tá não não seja tímida nisso você pode colocar tá é diga se existe ou não associação entre as variáveis que você tá medindo é e aí hum hum bom você apresenta lá na tabela 5 e aí é só uma sugestão pra você hum colocar o número de da amostra que você tá avaliando na tabela no título no finalzinho da tabela você coloca entre parênteses n igual a 33 porque você tá aqui você tá falando do hospital A depois na próxima tabela você fala sobre o hospital B e aí você coloca um total na tabela mas esse tipo de tabela a gente não consegue a gente não consegue colocar um total na coluna dele né porque esse total que você tá me mostrando aqui na tabela 5 por exemplo ele é um total relativo à última variável que você colocou né então é exclui esse total aqui retira ele de todos todas as suas tabelas estão assim e coloca no título da tabela o tamanho da amostra que você tá analisando nessa tabela então coloca n igual a 33 n igual a 66 para as tabelas em que você apresenta o valor conjunto das duas unidades tá e aí uma coisa que me chamou muita atenção também é que você coloca a única a única variável que é estatisticamente significante né para para o hospital lá foi religião né e o que você acha que pode ter o que você atribui aí essas diferenças porque a religião para o outro hospital não foi diferente né não foi significante né você nessa sua pergunta agora eu não fiz uma discussão sobre isso né Cristiane foi eu não fiz na tese uma discussão sobre essa questão da religião parece que eu fui encontrando tantas coisas discutindo tantas coisas essa não foi uma coisa mas pensando rapidamente aqui né quando eu disse daquela questão do número de diagnósticos do contexto social que estava relacionado ao conforto e não ao menor conforto talvez a questão da religiosidade como aquele estudo que eu trouxe o suporte social tem impactado para que esse hospital lá seja o mais confortável então assim que nem a professora Diana a gente não tinha uma equipe completa no B por exemplo a gente não tinha um psicólogo mas às vezes a figura do capelão do pastor do padre fosse até mais importante nas questões da espiritualidade do significado da vida e por isso talvez tenha aparecido aqui a questão da religião assim com uma questão de conforto mas quando eu faço a distinção eu faço da questão de católico evangélico espírita né então eu não sei se eu posso dizer isso era isso que eu ia te perguntar era minha outra questão aqui se você fez se você fez algum teste pós-rock dessa dessa categoria que deu significativa não para poder afirmar né porque assim quando você está fazendo esse teste do que quadrado ele vai avaliar se existe associação ou não entre as variáveis as categorias que você coloca que você coloca de religião né então sem religião católico evangélico esse valor do teste ele vai te dar isso que existe diferença entre essas categorias e o conforto ou o menor conforto né mas para você afirmar isso e você coloca isso no parágrafo que está aqui acima da tabela o resultado você fala em relação a variável houve diferença em relação a variável religião assim pacientes com conforto eram principalmente evangélicos diferentes dos pacientes com menor conforto que eram católicos pois é não posso dizer isso essa afirmação você não pode fazer se você não tiver feito uma correção do você faz uma correção de bom ferrone se eu não me engano e aí ele consegue identificar exatamente qual é a categoria que está influenciando e está levando a essa associação tá então se você optar por fazer essa rever isso né com o seu estatístico aí ok você identifica qual é a categoria que está levando a essa associação né que está influenciando mais mas se não eu sugiro que você não faça essa interpretação aqui porque você não tem elementos para isso tá eu sou até credenciosa né é é mas dá para fazer quando você tem esses quando você tem você tem essas categorias que são mais do que dois mais do que duas categorias né é porque quando você tem duas categorias o teste ele é muito categórico em te dizer tem associação para isso né essa categoria está associada mas quando você tem mais categorias aí você precisa fazer um pós-hoc para conseguir identificar é possível fazer isso mas você tem que rodar uma outra análise é assim é apertar um botão mas você precisa apertar esse botão para para ter esse resultado porque aí o valor de pele vai ser um valor de pele ajustado para essa variável que está interferindo entendi mas então assim ou você retira essa afirmação que eu acho que você não tem elementos para fazê-la né ou então você roda essa análise a mais aí para o que não é demorado é isso que eu estou te falando é pegar o seu banco e fazer um selecionar um negocinho lá na hora que você for rodar a análise bom aí em relação aos seus resultados também carinho que eu fiquei confesso que eu fiquei querendo saber qual é o score de conforto dos seus pacientes né dessas pessoas que foram avaliadas porque você quando você apresenta a sua tabela 7 você fala assim ah tantas pessoas tiveram conforto e tantas pessoas tiveram conforto menor mas assim você tem um ponto de corte então o que eu queria saber qual que é o score dessas pessoas que tem conforto esse score ele é muito superior a 90 ou ele está ali no borderline sabe ele está próximo e desses que não que tem conforto menor ele é muito abaixo do seu ponto de corte ou ele está muito próximo né eu senti falta de você mostrar esse resultado e de mostrar também o score eu não sei se a escala permite eu não conheço essa escala que você utilizou mas fazer essa análise também por domínio né porque você coloca que a escala avalia o conforto físico conforto psico espiritual conforto social então se for possível se a escala permite isso você também mostrar qual que é esse qual que são esses dados né e de repente você consegue até identificar qual desses domínios influencia mais né tem uma maior influência em trazer mais conforto ou de caracterizar o paciente com menos conforto né então eu senti muito falta de ter esse resultado eu acho que é uma coisa não é você tem esse dado é realmente só tratar ele de uma forma e apresentar não sei se você já mandou esse esse artigo para a publicação já então né o primeiro que a gente conseguiu a gente avaliava esse conforto com a sobrevida os clusters né lógico que eu tive que perguntar com essa questão do conforto mas realmente quando você falou a primeira vez eu falei assim gente eu não apresentei qual foi a média de quantidade da população né aquela primeira tabela lá acho que aquela primeira tabela tem toda razão é o seu despejo é o seu despejo principal né então assim acho que merece você fazer essa análise e apresentar esses resultados esses scores para cada para o hospital lá então qual que é o score geral qual que é o score para cada um dos domínios né se você tivesse feito uma avaliação de conforto depois né porque a hora que eu fui lendo isso aqui eu ainda não estava entendendo que você tinha feito uma avaliação só e aí até escrevi aqui depois você pegar o material você vai ver que eu estou perguntando porque você não fez a comparação do antes e depois né fez essa diferença dos scores e tal mas eu acho que precisa sabe assim se você ainda não mandou o artigo ou se por acaso o artigo voltar eu acho que é uma coisa que que merece sabe merece atenção merece ser mostrado esse resultado em relação ali a depois eu fiz um comentário aqui pra você que eu queria ter visto esses dados todos pra todas as escalas que você apresentou mas é muita coisa também né tem que optar às vezes a gente tem que optar por apresentar alguma coisa por não apresentar né alguma coisa nos resultados não fica uma coisa infinita tá e aí o que eu chamei atenção no finalzinho aqui dos resultados era em relação a pra falar pra você interprete os seus resultados né então fala mesmo tem associação não tem associação você fez você tá você tem os resultados aqui você tem os p-valores significativos né não fica só nisso de falar que houve diferença ou não houve diferente o que que essas diferenças significam né então acho que você pode explorar melhor isso colocar mais dizer mesmo se existe associação entre essa variável ou não às vezes a gente fica um pouco um pé atrás né falar será que eu será que eu devo falar isso ou não né mas acho que você tem você tem resultados contundentes aí pra afirmar que você tem associação sim entre entre muitas dessas variáveis né depois eu ia fazer um comentário sobre a questão da sobrevida mas a gente já falou né e aí quando a gente olha pros seus resultados é os seus resultados geral de sobrevida o conforto ele não é ele não influenciou né o tempo de sobrevida não e o que você parou pra pensar assim o que tá por que que o conforto não influenciou não existe essa relação aí entre essas variáveis é não parei pra pensar Cristiane mas eu pensando aqui porque na verdade o conforto não tem essa intenção né da sobrevida mas o viver bem até o desfecho final no nosso caso esse modo então talvez não seja o mais importante né é a sobrevida e aí essa questão dos clusters de trazer o diagnóstico de enfermagem em evidência a importância dele além de tá contribuindo pro cuidado do enfermeiro possibilitar que ele identifique poxa esse diagnóstico de volume líquido excessivo é um diagnóstico importante quando esse paciente apresentar pode ser que ele tenha uma sobrevida menor né então eu não pensei aí agora eu tô fazendo essa relação que talvez caiba né eu acho que tem que ver essa questão eu acho que isso é muito preditor né esses clusters fazer essa análise dos clusters dos diagnósticos e e fazer porque assim eu acho que realmente esse paciente ele tem outras características é fisiológicas que né da doença assim de progressão de evolução da doença que independente assim é claro que o objetivo do cuidado paliativo é deixar ele fazer com que essa pessoa chegue ao final da vida de uma maneira confortável né também assim que ela não tenha tanta dor ou que ela tenha dor zero né que ela consiga então assim talvez existem outras características né que tem uma 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 influência muito maior na progressão de da sobrevida né dessa pessoa então eu penso que que tá relacionado a isso mesmo é são reflexões né a gente vai lendo assim a gente vai pensando né e como você falou ontem foi o dia mundial de combate ao câncer né e eu fiquei lendo e fiquei pensando assim que eu acho que na oncologia o cuidado paliativo ele já evoluiu muito né mas a gente ainda tem muito pra percorrer né ainda tem muito essa questão do estigma né de e acho que a gente tem muita resistência dos profissionais também de de chegar esse eu acho que o momento em que como a gente tá muito centrado nesse modelo biomédico né esse momento em que você fala para e você realiza que agora a gente não não adianta mais eu fazer uma quimioterapia não adianta mais eu fazer uma radioterapia com intenção de cura que eu preciso pensar no paliativo né de fazer com que essa pessoa viva melhor com qualidade de vida até o óbito eu acho que pro profissional é muito difícil né e muitas vezes assim a gente vê que é difícil a equipe médica de enfermagem também mas a equipe médica é quem assina né a a o encaminhamento do paciente para para o cuidado paliativo né então é muito difícil para a equipe fazer essa fazer essa transição né mas a gente precisa precisa melhorar muito né para conseguir realmente fazer esse cuidado paliativo desde o princípio né desde o diagnóstico do paciente Karine era era isso assim em relação às limitações eu concordo com a professora Diana não acho que a questão da progressão da doença da piora clínica seja um limite do seu estudo ele é uma característica da sua amostra né então acho que não não vale a pena você colocar como uma limitação né é uma característica dos pacientes e acho também que a questão das duas unidades também não é um demérito para o seu estudo eu acho que pelo contrário isso mescla a sua amostra traz elementos diferentes para a sua amostra diferente de que se você fosse fazer esse estudo só num hospital que é especializado de repente você teria um resultado muito bom aí você vai falar assim nossa os pacientes têm muito conforto né mas quando você coloca essa outra unidade que não tem profissionais formados né capacitados treinados e que o paciente está ali num ambiente também convivendo com pessoas que estão em comecinho de tratamento né eu acho que isso traz um valor para o seu estudo em que você tira esse esse viés do ambiente ideal sabe e você traz dados da vida real mesmo né porque a gente sabe que não existem assim não é que não existem existem poucos lugares que né voltados exclusivamente para cuidar esse paliativo então eu acho que você acrescentando essa unidade você traz aí o que a gente talvez chama de né ensaio clínico né os ensaios clínicos pragmáticos né em que a gente traz o que acontece na vida real e não uma situação muito controlada sabe então acho que realmente não considera o comum limite do seu estudo eu já estourei meu tempo né Cristina falei demais eu queria parabenizar vocês pelo trabalho parabenizar pelas publicações aí a revista a international journal é uma revista muito importante na área né uma revista internacional importante parabéns então pela condução do estudo parabéns pelo resultado pela por ter chegado até aqui com esse estudo tão tão grande tão cheio de contribuições para a área obrigada pelo convite mais uma vez quer falar alguma coisa Karine não foi muito importante né a banca ela cada um pontuou aspectos importantes eu fui anotando um monte de coisa aqui mas eu quero muito pegar os de vocês para eu poder fazer essas correções fazer esse melhoramento né trabalho ainda né que não acabou né que a gente continua então obrigada viu Cristiane foram ótimas suas contribuições acho que vamos vamos acatá-las todas acho que vale a pena a gente estar fazendo aquela complementação estatística né Karine porque os dados existem e realmente essa questão da tabela das médias do conforto olha isso aí porque sabe o que é é que tinha tanto tanta coisa que a gente acabou se perdendo em tudo isso né Karine e a gente realmente o dado bruto do conforto a gente não colocou e passou né por isso que é bom a gente ter cabeças várias cabeças pensando e dando essas essas contribuições para a gente a gente agradece muito viu Cris então muitos desses a gente eu acho que vale a pena a gente estar avançando nessa avaliação a questão da religião eu acho que eu cheguei eu até fiz um contra o F aqui no meu arquivo que eu jurava Karine que a gente tinha trabalhado essa questão da religião e realmente só tinha essa pontuação eu acho que talvez a gente tenha conversado sobre isso mas talvez a gente não tenha acrescentado na hora que a gente foi realmente fazer o nosso compilado escrito aqui então eu acho que foi muita coisa e provavelmente a gente porque eu me lembrava que tinha isso gente não é possível aí eu fiz até o ctrl F aqui para ver se eu achava porque eu não acreditava que não tinha mas eu acho que a gente provavelmente conversou sobre isso mas a gente não explicitou mas eu acho que a gente não pode perder isso que a professora Cristiane levantou porque tem várias coisinhas importantes das quais a gente pode estar complementando essa questão da religião acho um aspecto importante e o dado bruto do conforto é fundamental que a gente acrescente então acho que muito obrigada professora Cristiane pelas contribuições e a banca como um todo professora Diana professor Rinaldo agora chegou a minha vez né e eu muito mais que sou mais companheira da Karim do que avaliadora nesse processo eu quero fazer só algumas considerações e dizer assim que sua apresentação foi muito boa não pode fazer avaliação você pode fazer uma coisa rápida não vou fazer avaliação não pode não não vou fazer não é a minha intenção mas assim eu digo avaliação no sentido né de 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 componente da banca né mas eu queria fazer algumas considerações antes da gente fazer as nossas dar os nossos encaminhamentos carinha assim pra algumas coisas que eu pontuei tá primeiro que eu gostei a sua apresentação foi muito tranquila né assim você se mostrou muito tranquila e às vezes até demais que eu falava assim gente eu tava agoniada pra você ir um pouquinho mais rápido que o tempo tava passando mas enfim acho que que nesse processo foi muito boa sua apresentação viu Karim os slides muito muito bonitos né isso ajuda muito é a questão que a acho que até a professora Diana que colocou a respeito dos sinais e sintomas que a gente acrescentou dentro dos dos descritores né eu acho que Diana mais e como a Karine não respondeu eu vou acabar falando né eu tava esperando ela falar sobre isso mas ela acabou não falando é que a gente pensou muito nos clusters né e como a gente não tinha os descritores os descritores para isso a gente acabou colocando sinais e sintomas como descritores entendeu Diana por isso que entrou sinais e sintomas porque a gente não tinha nem características definidoras e nem clusters né então eu acho que nesse sentido que tinha por isso que tinha assim parecia assim mas sinais e sintomas né tá meio por conta disso né desses clusters que a gente pensou na sua apresentação Karine você falou assim a gente trabalhou a primeira segunda etapa do processo de enfermagem é é vamos dizer assim rigorosamente sim só que eu queria fazer aqui uma observação que foi uma coisa que também muito que fez parte desse processo é que esse interagir com o paciente e você melhor do que ninguém pra dizer ele foi um processo não só de coleta e julgamento ele foi um processo também que envolveu as outras etapas então querendo ou não naquele momento em que você se relacionava com eles você de certa maneira você avalia você fazia a implementação né você tinha aquele aquele momento em que você mudava provavelmente o curso porque você intervia em algumas coisas que você verificava né então a gente não embora a gente considere as etapas do processo de enfermagem as cinco etapas e realmente a gente não trabalhou explicitamente acerca do planejamento da implementação e da avaliação no fundo a gente não pode outras etapas elas estavam de certa maneira incluídas nesse nesse momento inicial então assim efetivamente não foi feito isso mas existiu isso durante o momento ele impedia que você cortasse né exatamente naquele julgamento a gente optou por não trazer nessa apresentação oral né Carine a questão do relato mas vocês viram no conteúdo a gente tem algumas falas dos pacientes né e a outra coisa que foi muito muito conflito a gente a gente se 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 perguntava muito porque eu acho que na dimensão desse todo a gente também queria fazer uma avaliação qualitativa né e eu falava muitas vezes para Carine Carine eu não tenho pernas para isso e a gente não vai ter pernas para isso mas olha o que o que existiu de de riqueza e a Carine pode dizer isso né nesse processo que existiu de riqueza de material e que e que a gente não deu esse olhar a gente não fez esse olhar qualitativo embora a gente reconhecesse a importância dele sabe eu queria resgatar um pouquinho isso aqui porque a gente não não pontuou claramente essas questões mas a gente colocou um pouquinho né no final assim para a gente trazer um pouco dessa dessa visão mas o quanto isso e assim o bom que eu senti é que a própria banca hoje nos trouxe uma visão assim de que mesmo a gente trabalhando só as questões mais quantitativas né a gente não foi uma coisa hard né Diana não ficou uma coisa só hard né acho que a gente que eu acho refletiu isso né no final esse essa questão mais individual que a gente que a gente tentou trazer muito né pra cada um desses pacientes esse cuidado individualizado então eu acho que a gente que a gente cuidava eu acho que você cuidava sabe Karine e Diana também vai concordar com isso né esse cuidar que não é só esse julgamento né eu acho que do que eu tinha pontuado que eu queria que eu queria fazer esses comentários tá Karine eu acho que eu queria abrir só um espaço antes da gente iniciar o processo de mais interno né eu queria abrir pra você talvez eu não sei se você queira falar agora ou depois que a gente pontuar sua avaliação depois né você acha melhor então eu vou pedir pro o Ricardo que tá nos acompanhando é e como que a gente faz foi emoção né e eu nem precisei citar Clarice Lispector é o Ricardo falou que a gente pode ligar o áudio clique no telefone duas vezes consegui falar Karine pode até aparecer Carol aí não sei se é uma boa tá um caos aqui ó amiga obrigada pela presença viu foi muito legal meu Deus eu que agradeço você me permitir participar disso ó vou até ligar a câmera pra você ver o caos pronto olha só olha só a turninha aqui assistindo ó até o papai entrou na jogada aqui pra deixar ela aqui 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 Oi Olivia vou deixar culpar confusão oi tá falando oi né filha vou desligar Karine olha foi incrível você arrasou demais 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 amanhã a gente comemora amanhã a gente comemora um beijo beijo e aí Nádia Gislene Gomes Carneiro ó tá dirigindo pra onde cadê oi Sofia ó tem mais bebê viu Ana não é só Olivia não que assiste esse trem chato tadinho essas bebês vão sair tudo doutora daqui Deus do céu esses pais não tem juízo implementar o método na creche Oi Sossô Domingo a gente vai pra piscina Sossô essa é a melhor parte pensa como eu já tô cansada aqui ó Oi Olivia Oi amor Oi Lelé o Alan era o responsável pra deixar essa casa muda porque aqui ó confusão né a falação é cachorro latindo eu não vi nenhuma vez a Luna latir a Luna não tô te ouvindo não Nádia você tá aí dirigindo seus bebês aí também né os meus são grandes oi amor eu queria um pequenininho assim Carol e Aline mas papai não quer papai ó cortou a minha vontade eu tô aqui no quarto do Paulo ele tá sem espaço pra jogar videogame hoje deve ter sido uma tarde emocionante pra ele pra ele ler um livro claro que não né aí eu tirei todas as coisas dele vou mostrar a bola do tio Igor eu tirei né pra parecer uma pessoa séria garrafa vermelha tirei tudo tirei quarto da bagunça vou voltar vou voltar vou voltar olha pensa assim podia ser pior se eu tivesse feito em pé ao vivo boa entendeu imagina ser quatro horas em pé na frente de muita gente então aí tá sentadinho tranquilinho e aqui eu tive alguns recursos né assim modernos pra eu poder lógico uma colinha uma colinha é isso claro imagina tá na frente dos quatro lá em pé sem nenhuma colinha ai carinha meu Deus do céu tudo certo tudo certo ficou show hein foi muito bom eu me perdi às vezes eu queria engasgar aqui eu sou muito estabanada né aí eu fiquei pensando gente vai cair o computador minha cadeira vai cair a minha luz vai cair mas não tem o amor né eu tô certo eu tô certo foi muito bom você falou super convicente você tava bem que tava segura tava tranquila ai meu Deus é deu tudo muito certo passou agora é fazer essas correções e deixa a gente curar vai brincar com estatística ainda falei povo lá no grupo falei ah oba gostei da estatística foi muito bom nossa 10 pra ver passar com louvor foi bom ouvir viu Karine a gente da área foi muito bom porque eu acho assim que a pessoa também tem que falar pra um leigo né claro tá falando pra técnico tal mas porque é um trabalho público né é e você explicou muito bem entendeu você abordou muito bem assim foi muito bom eu sou acelerada também então as vezes eu treinei um milhão de vezes eu treinei um milhão de vezes gravei vi olha vou dizer só faltou não senti escutei Clarice se inspector se não pouco louvor foi só porque faltou claro se inspector não rolou eu não disse que eu tinha uma apresentação e na apresentação tinha as anotações aí quando o rapaz falou assim não você tem que colocar sua apresentação em pdf aí tudo que é tudo que é animação tudo foi pro espaço e as minhas anotações embaixo que eu via mas vocês não aí a Clarice inspector foi pro saco também poxa vida tem que achar uma colinha do lado e pra terminar eu cito aqui Clarice inspector eu vou buscar aqui no final escreve levanta o saquinho cadê os professores eles não voltam mais não é só não tomar café eles só não tomam café carinha ele vai ter a tarde inteira vou pedir pra ele apagar nessa parte que a gente essa é a melhor parte da gravação é oh meu oi ae foi efetivo no controle do barulho ah mandou bem a gente vai lá a parte desse 10 de clovor é seu hein foi lavamos a vitora foi bacana foi bacana foi bacana que como a minha tese lá do mestrado foi essa qualidade de vida esse entendimento espiritual e tudo mais teve muita coisa que eu tava ali linkando foi muito bacana é e tem muita essa coisa né do significado sagrado porque quando a gente tá morrendo né é o que ah todo mundo vê é mas é uma verdade não tem a verdade que quando morre vira santos também é uma verdade porque a gente se melhora e se transforma demais né fato só na dor no adoecimento é que a gente pensa nas nossas dificuldades e como melhorá-las né e a espiritualidade é uma dessas coisas assim na tese no final eu coloquei uns relatos né e aí eu categorizei eles falarem muito assim né porque Deus me abandonou o que nos momentos finais da vida os pacientes dizem isso é na verdade não nos momentos finais mas diante do adoecimento doente frágil sem possibilidade de modificar né essa história então por que Deus deixou isso eu sou uma pessoa tão boa né eu sou uma religiosa e aí esse sofrimento espiritual né que na verdade ele se sente abandonado né por Deus e que na verdade isso que tem que ser trabalhado pra ele ressignificar essa doença que na verdade foi uma possibilidade dele se transformar dele se melhorar de ser uma pessoa melhor né bacana e aí às vezes isso é um pouco difícil né ah sem dúvida e nos momentos finais carinho você já presenciou alguma coisa que te chamou a atenção assim no momento final assim da vida de alguém porque assim né no adoecimento quando ele chega lá no hospital a maioria deles estão muito frágeis uma das coisas que normalmente é a perda da consciência então eles perdem a consciência para de falar se comunicar de comer então você já tá observando que já tá na fase final de vida sabe já nos últimos dias agora a fase final de vida é seis meses antes nesses seis meses ainda tem muitas possibilidades né que aí é quando a gente entra pra minimizar esse sofrimento pros perdões né pode continuar pode continuar pode continuar Karine pode continuar aí falando que a gente tá achando lindo pode continuar sua explicação aí tá achando ótimo eu quero ouvir vocês falando continue a conversa aí que tá muito bacana você já tá compartilhando os saberes aí todos isso é muito importante cadê seu áudio Cristine então vamos dar continuidade a gente fez a nossa reunião tá Karine e a gente conversou a gente entende que você tem que fazer algumas algumas modificações mas que essas modificações podem ser feitas no tempo regular e que você nós consideramos então aprovada no doutorado você é a mais nova doutora agora do departamento de enfermagem ainda fazendo viva vou tirar calma aí pede pra alguém fazer uma foto pra você a gente batendo palma é vamos lá pode bater parabéns parabéns você merece viu Karine parabéns você tem 15 dias não são Diana 15 dias pra fazer todos os acertos e a gente entregar os definitivos inclusive nós demoramos um pouquinho mais porque a gente já entrou no processo do SEI já toda a banca já assinou e agora só falta a sua assinatura tá certo eu já comecei eu fiz o meu cadastro qualquer coisa se tiver alguma dúvida eu recolocava não mas eu acho que agora pra fazer assina agora assina agora? aham da nossa frente assina que não é um certificado de confusão ah eu fiquei até calma aí deixa eu pegar o e-mail que a professora me mandou pra eu falar de novo mas eu queria agradecer obrigado a todos vocês a professora Cristina e a banca o Ricardo que não apareceu aqui Ricardo depois eu vou se conhecer pessoalmente é que eu vou ter que entrar que eu vou ter que buscar tem vários vários então vamos fazer assim eu acho que a gente pode ela pode assinar e ela pode assinar depois né Diana não pode? pode né? pode então vamos vamos fazer isso Karine eu passo a palavra então pra você no que você quiser falar aí e a gente finaliza depois com a sua fala na verdade é um privilégio né? eu me formei na graduação pela UNB com a professora Cristina com a professora Diana eu fui pro mestrado com a professora Cristina e agora eu concluo mais uma fase né? e a UNB é auxiliando em todas essas fases uma universidade pública gratuita né? e que eu sou muito grata né? eu espero um dia retornar pra nós também queremos nós também queremos isso é na verdade esse meu estudo né? e esse meu caminhar foi pra docência que eu me encontrei eu amo ser enfermeira amanhã eu tô de plantão e é lindo eu gosto muito mas eu gosto também muito da docência de espalhar né? é espalhar o pouquinho que eu sei e aprender né? e é muito gratificante então obrigada né? a vocês da instituição que vocês se apresentam que é a Universidade de Brasília é a minha família né? que me apoiou a minha orientadora que foi fenomenal assim é uma pessoa que eu tenho muita admiração Cristina imagina é uma pessoa excepcional que não desistiu sabe? e a gente falava assim pode desistir professora né? eu vou ficar assim bem não vou ficar bem mas eu vou entender né? e ela não vou desistir eu lembro quando você falou assim Karine professora vamos trocar de objeto tá muito difícil pra você nesse momento eu falei assim não Karine eu lembro também professora uma vez que o professor Paulo falou assim mas Cristina você invita cada uma o conhecimento de você com isso né? e isso mostra a sua grandeza a sua força né? de assim de estar passando por situações tão difíceis e estar lendo o livro da Ana Cláudia Arantes sobre o morte burro né? quer morrer dessa questão então eu acho que a gente cresceu muito juntas né? a gente eu falo pra Karine gente que eu pegava o trabalho da Karine eu chorava eu corrigindo chorando corrigindo chorando eu acho que não teve um dia Karine que eu não via o seu trabalho pra não chorar então eu acho que assim é uma conquista pra você e pra mim eu admiro Cristine te admiro muitíssimo eu li o trabalho desde a qualificação eu li o trabalho da Karine e falei meu Deus do céu uma pausa já falou o que foi gente aí quando eu terminei a finalização do trabalho gente aí me vivenciei tudo eu falei assim gente eu não acredito a Cristine é muito corajosa te admiro muito e ficou um trabalho muito 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 lindo de vocês mas eu acho que tudo isso Karine Karine é responsável por isso então assim a Karine fez muito fez tudo isso esse caminhar sabe Karine então você tá de parabéns mais do que de parabéns eu queria eu queria estar ali perto de vocês pra abraçá-los né a gente tá com um compromisso de depois que tudo isso acabar a gente se encontrar pessoalmente assim sabe nós e comemorar né Karine a gente fica com esse compromisso e você é responsável Karine por fazer depois esse acerto assim a gente tem que se reunir e se abraçar isso amanhã eu vou passar na casa de vocês mas eu vou deixar na portaria uma lembrancinha e uma coisinha um milozinho que pra agradecer vocês todos eu queria passar na casa da professora Paula eu deixo lá e pegar o exemplar com as anotações né Karine não Karine nem precisa preocupar o Ricardo gravou tudo ele passa a gravação pra você também eu também agradeço a vocês por essa oportunidade professora Cristina eu tô com inveja da Karine e esse trabalho tá muito lindo maravilhoso e a Escola Superior de Ciência e Saúde também agradece né porque agora nós temos mais uma doutora aqui na nossa escola que bom que bom eu queria te agradecer a ESPES né essa semana a minha chefe estava aqui ela falou assim não Karine você pode ficar sentar e eu falei assim puxa e também essa importância que a escola dá né e esse apoio que dá pra gente porque é difícil né e às vezes tem o ponto tem o TCU cobrando às vezes assim essa sensibilidade no sentido de falar assim vai consigo que eu te cubro né e isso também é muito legal e eu devo isso aos amigos também né obrigada pela lembrança Rinaldo obrigado a você também por essa compartilhar essa experiência aqui e eu aprendi muito nessa planca com o seu trabalho também fiquei muito encantado parabéns Karine parabéns parabéns pelo trabalho pela conquista o trabalho ficou muito bonito mesmo parabéns Cristine imagino que não não foi fácil né como a Diana falou a gente né lendo o trabalho e pensando como que né como é que você lidou com isso o momento o momento foi muito difícil o momento foi foi vivenciar todo o momento né mas imagino Deus nos deu força e a gente conseguiu então muito obrigada a todos tá gente obrigada Cristine obrigada Karine fiquei muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês hoje tá e esperamos também te ver pra dar continuidade no pós-doc né Cristiane é isso mesmo é isso mesmo gente muito obrigada por tudo dessa produção na área da enfermagem não é não professor Rinaldo um trabalho inédito desse muito obrigado por tudo eu considero encerrada então a nossa a nossa defesa parabéns obrigada abrantes obrigada 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 tchau 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 tchau